Eu sou o piloto desta traineira, vou levar vocês pelos sete mares. Barca Furada, o melhor podcast de todos, mesmo que você não saiba, é o teu preferido, mesmo que você não saiba, mas é maneiro mesmo, a gente não fala merda, não convida a Bolsominion, então é foda. É isso que eu dei pra falar. E eu vou fazer o Merchado Lobo, porque ele lançou Bregu História, essa obra de arte aqui, incrível, maravilhosa, quadrinhos. Já viu, cara? Já, o Lobo é bom pra caralho, eu sou fã desse cara. O Lobo é bom pra caralho, né? Pô, muito bom, cara. Então, o Lobo, malucão, editou foda, foi o que lançou o Moluscontos, uma aventura canábica, se você não tem essa obra de arte, por favor, adquira agora, Moluscontos, 320 páginas, e eu estou com ele aqui, que é o responsável pelo prefácio do livro do Molusco. Caralho, cara, eu tenho que te agradecer, porque não é porque o livro é meu, não, mas é o prefácio mais bonito que eu já vi em toda a minha vida. É mesmo, cara? Sério, velho, eu fiquei emocionadão com esse prefácio. Sério, a gente faz uma leitura dramatizada aqui do prefácio. Pô, cara, ficou foda esse prefácio, eu falei, caralho, eu amo muito o Greg, eu já te amava, cara. Pô, cara, eu sou fã, não é porque eu estou no podcast dele, não, cara, eu falo pra todo mundo, o Molusco, ele é o nosso homero, como eu falo no prefácio. Você é o cara que narrou melhor do que ninguém as aventuras canábicas da minha geração. Puta que pariu, Greg, estamos juntos. Então eu estou com ele aqui, esse poeta, esse cara maravilhoso. Greg, Gregorio do Vivier. Salva de palmas. Tem até plateia aqui. Exatamente, cara, seja muito bem-vindo a esse podcast. A gente aqui estava com muita ansiedade, assim, de caralho, quanta que o Greg vem, quanta que o Greg vem. Porque eu tenho um monte de coisa pra te perguntar, mas eu também não tenho nada pra te perguntar, cara. É porque eu acho que é isso, é um papo, assim, eu falei, pô, vou pesquisar do Greg. Eu falei, vou pesquisar porra nenhuma, cara. Eu quero saber como é que era o Greg pequenininho, se o Greg torra ainda um, se não torra, o que que ele faz pra desestressar, o que que ele espera de 2022, um monte de coisa que a gente normalmente bate papo tomando uma cervejinha. Então um brinde, seja bem-vindo aqui, estamos juntos. E Greg? E tu mostra tua cara assim? Tu acha que eu tinha que valorizar mais? Eu não sabia, como é que é esse negócio da tua cara? Ela é pública ou tu ainda dá uma disfarçada? Então, eu tento dar uma disfarçada, porque, pra não criar o lance do quebrar o fetiche, né? Porque tem toda uma mista. Alguém te reconhece na rua, assim? Reconhece, cara. É? É. Uma vez eu tava no metrô, foi até o Molusco, né? Eu falei... Não, se tu abrir a boca, fudeu. Depende, mané. Eu falei, é tu mesmo. Ele soltou na plataforma, a gente foi trocando ideia, um tempão, assim. Porra, porque tua voz é inconfundível. Agora, tua cara, muito pouca gente sabe qual é a tua cara. É. Pois é, eu prefiro de máscara. É isso. A cara fica melhor de máscara. Porque eu lembro uma vez, foi muito engraçado isso. Foi até... Lembra do Comuna ali, aquele barzinho que tinha? Ainda tem, reabriu, agora é na Lapa. Reabriu? Reabriu, aqui na Lapa. Ah, é? Não sei lá, não. Então, uma vez eu tava lá, aí eu encontrei o Freixo lá. Aí, eu tinha feito, pouco tempo, tinha trocado uma ideia com ele. Eu falei, e aí, Freixo? Ele olhou pra mim e falou assim, peraí, você não é o... Eu falei, o Molusco. Ele falou, porra, Molusco. Eu só escutei a galera lá dentro, fiquei assim, Ih, caralho, o Molusco, o Molusco, o Molusco. Aí, no final, uma vozinha. Porra, mó velho. E, tipo... Tam, tam, tam. Eu falei, pô, sacanagem, né? Então, tem isso. Tem a galera que acha que eu tenho 20 e poucos anos, né, bicho? Deve ter, pode crer. Deve ter. E vem cá, cara. Eu lembro de você, um tempo atrás, aparecendo com um vídeo, falando que assim, Ah, eu fumo maconha mesmo. Lembra desse vídeo? Pô, são tantos. A gente falou que fumo maconha? Não, o que tu falou que eu fumo, pô, não me prendem porque eu sou... Ah, isso, é. Deu repercussão, aquela porra? Deu e não deu, assim. Deu... Cara, mas é meio óbvio, né? Assim, as pessoas... Eu acho muito louco a galera não falar que fumo maconha fumando, sabe? Uma hipocrisia muito babaca. Conheço muita gente que fuma maconha e não fala. E não é que não fala porque preserva a vida pessoal. Não. A pessoa fala... Os filhos falam da vida sexual. Ela fala de tudo, mas não fala desse dado. Então, o negócio sempre me incomodou muito, assim, cara. Mas por que tu acha que rola esse tabu? Porque é crime, né? É proibido. E as pessoas, elas acham que vão ser presas. E, realmente, muita gente é presa por causa de maconha. Mas o fato das pessoas serem presas por causa de maconha, elas só são. Por que é um tabu? Então, se as pessoas começarem a falar sobre o fato de fumar, eu tenho a impressão de que isso vai, em algum lugar, tornar mais vergonhosas as prisões por maconha, entendeu? Mais escandalosas, mais classificas, mais... Eu acho que o nosso objetivo é escancarar o classismo e o racismo da proibição da maconha. Então, quando eu digo que fuma maconha, é sempre pra deixar claro que essa é uma atividade... Você tá numa condição que te permite fumar maconha. Essa é uma atividade ilícita só pra uma parcela da população. É verdade. E essa é a tragédia da proibição. É sempre assim, cara. A proibição nunca é pra todo mundo de nada, tá? A proibição... Não tem nenhum crime que não seja permitido pros bilionários do Brasil. Tô falando de crime financeiro, tô falando de assassinar de... O cara lá do Estadão matou uma mulher, até hoje o cara saiu, foi preso. As pessoas matam gente e não vão presos quando são bilionários. Então, a gente falar de maconha, acho que é uma maneira da gente falar também... Porra, escancarar a bizarrice que é a lei brasileira. Que é uma lei... É uma lei para... Que ela funciona só pra alguns, né? É a criminalização da pobreza. A maconha serve pra pender pobre e preto. É pra isso que serve a proibição da maconha. Até porque não existe um argumento muito factível, racional, um argumento que se sustente... Não. Pra você proibir a maconha, né? Ainda mais hoje em dia, né? Não existe nenhum argumento. Não existe. Que tá o mundo todo liberando. Que argumento a pessoa tem hoje? É só um argumento moralista escroto e racista, né? Exatamente. Não existe nenhum argumento científico, não existe nenhum argumento moral, não existe nenhum argumento jurídico. Não existe nenhum argumento, ponto. Pelo contrário, existem argumentos pra você poder... Pra você liberar maconha. Existe argumento econômico. Cara, existe argumento pra você distribuir maconha no SUS. Sem zoeira, na cesta básica. Não tô brincando. Existem argumentos que falam assim, cara, a sociedade seria melhor se todo mundo, não só, pudesse comprar maconha, mas fosse receitado maconha. Sabe mesmo? Acho que o argumento vai além da legalização. Isso é a favor da distribuição. Uhum. Pelo Estado. Controlado, claro, né? Como tudo é controlado, mas assim, que seja... Que esteja no SUS. Porque, porra, cura doenças. Sim. Doenças sem cura. Doenças que não existem ou tratamento a não ser maconha. Então, vai além da legalização. Ninguém mais... A legalização, ela... Não, sem falar que você pode trocar um monte de remédio por maconha. Exatamente. E é por isso que ela não é legalizada também. É, porque tá cutucando a ferida lá das grandes indústrias farmacêuticas e tudo mais. Eu vi outro dia que, no Canadá, parece que eles vão distribuir maconha pra quem estiver muito ansioso pra voar de avião. Perfeito. Cara, isso é muito bom, né? Todo dia descobrem um uso novo pra maconha. É... Tem gente que tá... Porra, que usa pra... Claro, epilepsia. A gente conhece a... Minha avó, por exemplo. Eu comecei a fumar com a minha avó. Já te contei isso, não? Não, cara. Pois é, cara. Olha só, eu... Na verdade, eu fumei uma vez no aterro. Primeira vez que eu fumei foi no aterro. Tomei uma dura, cara. Tinha três anos. A primeira vez que você já tomou uma dura, velho. Primeira vez, cara. Puta que azar, mano. Eu não cheguei nem a tragar. Não chegou nem a bater. Tem na boca, caralho. Brotaram os PM, tipo... Do nada. Os caras tão ficando só na moita, esperando alguém fumar. Aí aparecia... Apareceram aqueles PM já com tapão. Já na ignorância, dando tapão, assim, no peito. É mesmo, na truculência. Cadê? Cadê o flagrante? Caralho, a gente não... A gente não fumou, não. Óbvio que a gente fumou. Que anos, 90? 2001. Não, 99. 99. Para 2011. Tu lembra, né? Ficou marcado. Marcado? Claro, tinha 13 anos. 13 para 14. 13 anos, 13 para 14. E aí... Porra, e eu... Ah, eu conheço meus direitos. Tô, tomei mais um. Apanhei mesmo dos caras. E os caras falaram... Vocês vão virar mulherzinha. Vão virar mulherzinha em Bangu 1. Os caras vão te enrabar. Era o argumento dos caras. E aí... E aí, cara, a gente tinha 12 reais se juntasse o dinheiro de todo mundo. Eu tinha 3,50, o amigo tinha 2, o outro tinha 4. Caralho. Foram botando assim. E os caras acham que a gente tá de palhaçada aqui, levar 12 reais pra casa. Caralho, eu passei por uma situação muito parecida. É. Aí o amigo foi buscar. A gente foi na casa do amigo, com a polícia. A polícia foi, a gente no carro, na casa do amigo. A gente subiu na casa dele. Sério, cara? Pegou o Playstation do moleque. Ah, tá de sacanagem. Pegou o Playstation... Foi esse ano mais triste da minha vida. Playstation do moleque. Pegou as fitas todas, os jogos Playstation. Caralho. Pegou o dinheiro que ele tinha na gaveta. Aí depois a gente rachou, né? O moleque. Perdeu o Playstation pra PM, cara? Pô, a gente desceu. Deu tudo na mão dos caras. Caralho. É, cara. Foi bizarro. E aí eu contei isso em casa. Tive coragem. E aí, pô, meus pais falaram. Pô, como foi assim? Não fuma no aterro, não. Fuma com a tua avó. Eu com a minha avó. É, pô, tua avó fuma. Aí é. Aí eu falei minha avó. E a partir daí eu ia pra casa dela. Vó? Estourar um. Minha avó teve a melhor velhice do mundo. Porque ela descobriu a maconha com 80 anos. Que incrível, cara. E aí ela tinha uma velhice que era maravilhosa. Ela fumava um. Ia pra praia. Ela ia pra praia. Ficava com o pé pro alto ali. Conversava com todo mundo. Todo mundo conhecia a minha avó na vizinhança dela. Se alimentava bem, possivelmente. Comia bem pra caralho. E via altos filmes. Passava o dia chapada. Morrendo de rir de tudo. Caralho. Era bom demais, cara. Essa é a velhice que queremos, né, cara? Cara, a melhor velhice do mundo. É isso que eu digo. É uma droga perfeita pra velhice. Ela é uma droga muito boa pra paternidade também. No sentido que você baixa a ansiedade. Você entra em outra vibração. Na vibração da criança, do que for. É uma droga que faz você conectar. Estamos vivendo isso. Não é? Exatamente, cara. Ela é uma droga... Eu acho que tem muito a ver com empatia. A palavra meio gasta, empatia. Mas a maconha acende um lugar de você entender o outro. É porque ela é extremamente sociável, né? É uma droga pra socializar. Pois é. Você vê que é uma droga que... Ela é da roda, né? Você fala de roda de maconha. Você não fala roda de pó. Não existe roda de pó. Não existe roda de... Não. A maconha... Ela é uma roda. E aí você passa. Você cria. Pô, fiz muito amigo fumando maconha. Você mesmo. Não, exatamente. E tem essa coisa do... De você torrar um e conversar. É. Você filosofar ali. Você pá, não sei o quê. E tu escuta também. Então, assim... E é totalmente relaxante. Diferente. Não é... Não tinha cita. Nunca... Tu já viu briga em show de reggae? Não. Não tem briga em show de reggae. Não tem briga em show de reggae. É verdade. É, então. É por causa disso. Tá todo mundo... O efeito da maconha, você vê pra mim, claramente, nos Beatles. Os caras estavam tocando lá... She loves you, yeah! Aquela porra, caralho. Eu, porque o mesmo Beatles era chato pra caralho. Aquela meio jovem, meio Ronnie Vaughn, assim. Aí o Bob Dylan apresenta pros caras a maconha. E aí nasce... Pô, aquele disco Revolver. Revolver, que é o melhor disco de Beatles. Melhor disco que já, também acho. Porque é Hubber Soul, muito bom também. Aquele... Porra. Maconha e depois Ácido, com o Medical Mystery Tour e tal, que também é bom pra caralho. Mas, assim, você vê a mudança na percepção musical dos caras, até. A porta que se abriu. E aí os caras que falam que são caretas, eu duvido que eles não gostam de ouvir um Beatles ou um Bob Dylan ou o que for. Não vou nem falar de música brasileira, porra, de Tropicália ou do que for. Vou falar de... Pô, só vai no rock. Todo careta, hoje em dia, gosta de rock, né? É. Porra, sem maconha, meu amigo. O rock, você ia ter que parar ali em 62. Nem ali. Porque Chuck Berry já devia fumar maconha pra caralho. Isso é muito louco, né? Porque tem muito roqueiro reaça, né? Tem muito roqueiro careta. Tem. Isso é uma característica meio estranha, assim, que... Sei lá, é... Totalmente... Eu lembro uma vez que o Amendoim, ele fez uma caravana maldita pra um show que ia ter em Curitiba. Organizou, que era o show do Pixels, uma banda que ia tocar em Curitiba e saíram cinco ônibus aí. E no ônibus que eu tava, alguém acendeu um baseado no... No banheiro do ônibus. E aí veio o maior cheirão, né? Aí eu falei, porra, liberaram, né? Pensando já que eu só queria um sinal de ok. Eu falei, ó o sinal de ok aí. Cara, tinha um cara que ficou mega indignado. O cara tava saindo do Rio pra ir num show em Curitiba numa banda de rock. O cara queria fazer um baixo assinado. Caô. Tô falando sério. Dentro do ônibus. Dependo e lembra disso, que teve um desfecho muito engraçado. Por que que acontece? Ele acusou o maluco que era... Só tinha de suburbano eu e o Barba num ônibus. E a minha companheira. Só os três ali de suburbano. O resto era a galera. E o cara tava reclamando era da galera meio zona sul e tal, não sei o quê. Ele tava falando, não, isso é um absurdo, pá, 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 não sei o quê. E acusou o Barba. O Barba acabou de mijar. Falou, você é o maconheiro. E o Barba não era o Barba que era o maconheiro. O Barba tinha entrado depois do maconheiro no banheiro e foi acusado de maconheiro. Aí fizeram um baixo assinado pra tirar o Barba e não sei o quê. E levaram pro Amendoim. Falaram aqui, ó, tem um maconheiro dentro do ônibus, tá tacando terror, não sei o quê, pá, pá, pá. Bota a ordem nisso. Entregaram um baixo assinado na mão desse maluco aí. Que gosta muito. Aí o Amendoim entrou no ônibus e falou que assim, olha só, tô sabendo aí que teve um problema no ônibus. Estão fumando drogas no ônibus. Então é o seguinte, fizeram um baixo assinado. Então eu vou escolher uma pessoa pra ser o representante do ônibus. Pra ter o direito de mandar nessa porra aqui. E eu escolho o Barba. Botou o Barba, mano. O Barba, caralho, o ônibus é meu, acende aí, pô. Legalizou o ônibus, mano. Porque é um absurdo, caralho. Tu tá indo pra um show de rock, irmão. Tu não tá indo pro, sei lá, pra uma missa de... É esquisito o que aconteceu com o rock, né, cara? É esquisito. O rock nasceu com maconha, ele nasceu preto. Nasceu preto, exatamente. Nasceu de protesto, nasceu politizado pra cacete. Preto e, porra, maconheiro e depois LSD e drogas, né? E virou um negócio, assim, muito esquisito. Inclusive musicalmente, tá, cara? Porque se reflete, a caritice se reverte musicalmente. Pô, olha essas, né? O rock de direita, de... É uma galinha chamada Marilu. Tipo assim, porra, que porra é essa, entendeu? Cai, cai, não... Cai, não. Isso aí, isso aí... Isso aí não dá pra entender, ó. A Anedis tem um QI elevado, né, cara? Puta, eu não acredito nisso. Ele fraudou. O QI é caô, não é? Eu acho, cara. Sei lá, também se eu acredito em QI. Tu acredita em QI? Que porra é essa de teste de QI, cara? Exatamente. O que é teste de QI? É botar um triângulo, deu um triângulo? Eu sempre fiquei perguntando, caralho, como é que é o teste de já fez teste de QI? Não. Sempre tive curiosidade de saber. Será que é uma coisa bizarra, mudar uma equação? É tipo aquele psicotécnico ali, que tu põe o negócio dentro do... É isso, botar o... Porra, isso diz alguma coisa sobre o quê, caralho? Porra. Pra mim, o que diz é... Tu tem uma galinha chamada Marilu, que soltava ovo pela cloaca. Baixa uns 30 pontos do QI aí. Não é? Deduz isso no teste. Deduz essa porra. Eu posso tirar, não? Não incomoda muito. Pode tirar, pode tirar. Não, você que sabe. Só vai deixar de me escutar. Eu tô te escutando na moral, tô me dando uma certa dispersão aqui. Não, então beleza. É, pois é, cara. Tem essa caretice, né? O próprio Lobão aí pisou na bola pra caralho. Caralho, cara. E é um cara que se fudeu, né? Era um cara interessante o Lobão no começo. Era um cara interessante. Pô, se fudeu. Foi preso por causa de um baseado. É, né? Virou o síndico da cela. Ah, é? Eu nem sabia disso. É, porque era ele que, pô... Eu gostava do cara, se eu era moleque. É, depois que eu... Enfim. A impressão que dá é que algumas pessoas são abduzidas. E elas voltam, tipo, numa versão piorada, sabe? É, cara. Exatamente. Ou talvez isso seja o envelhecer mal. Pô, morro de medo disso, cara. De envelhecer e virar um reaça? Não só reaça, mas, porra... É um bobo não entender o que tá acontecendo. E ficar falando mal dos jovens, sabe? Na minha época. Pô, isso é muito comum, cara. É, mal da nova geração de comediante, por exemplo. É um clássico. O comediante fica velho. Esse cara não tem graça. Bom mesmo era o Porta dos Fundos, lá no começo. Que é a gente que inventou essa porra. A gente... Tem sempre isso, né? A gente que inventou essa... Caralho, irmão. Sabe? Tipo... As... Droga. Aprende com a nova geração. Em vez de ficar dizendo que os caras roubaram. Todas e dão rouba... Porra, é muito triste. É muito comum isso em comediante, eu acho. E é muito triste pra mim. Porque, porra... Um monte de gente que eu admirava, assim, caiu meio nessa, sabe? É... Porra... Você vê que... Mas você não é medo de ficar esquecido, não, cara? É, claro. Claro que tem a ver com isso. Por isso que eu digo. Por isso que eu tenho medo. Eu vejo isso, às vezes, em mim. Às vezes eu vejo uns humores de TikTok, assim. Eu falo... Caralho, isso que vocês acham graça? Essa merda? É, eu confesso que o TikTok, realmente, é uma condição ali que te testa. Me testa. Eu fico assim... É altamente testável, né? É isso que vocês acham graça? Esses caras fazendo um... Porque é uma repetição do mesmo meme, ou então da dublagem, ou então aqueles caras com filtro, cara. Aquilo ali, pra mim, eu me sinto um velho reaça, vendo. Mas eu tenho que lutar contra isso. Eu tenho que olhar e falar assim... É, aceita isso daí que o povo tá gostando. Deve fazer algum sentido. É, pois é. Né? Você acha que pra galera que é mais old school, da comédia, ficou mais difícil fazer humor? Cara, ficou. Porque eu acho que mudou muito mesmo, assim. Teve uma mudança muito grande ali, nos anos 2000, 2010. Que eu acho que é... É a mudança do... Porra, o humorista, ele deixou de ser um cara... Que repetia... Porque, por exemplo, nos anos 80, 90... Cara, a galera fazia show de comédia com texto dos outros, normal. Texto dos outros, eu digo, texto roubado, né? Uhum. A pessoa pegava o texto, ela ia lá pros Estados Unidos, copiava, transcrevia o texto do comédia antiamericano. É mesmo, sabia. É. Muito normal isso, era comum. Assim como os programas de humor, Vivo Gordo e tal, que era um programa que meus pais não amavam. Mas eram muitos sketches reciclados em algum lugar, da rádio, e por sua vez eram reciclados do teatro de revista. Reciclava-se muito na comédia. Era normal reciclar. Não tinha nada de errado, de eticamente problemático em você reciclar. E acho que com uma geração meio que dos anos 2000 ali, tem a ver com a volta do stand-up vindo forte, que stand-up você tem que escrever o seu material. Uhum. E aí, eu acho que tem a ver com isso. Não sei, uma diferença na concepção do comediante também, dele ser mais autoral. Passou a ser, pô, criminoso você roubar uma piada. Na minha geração, pô, os caras falam uma piada, é dele. E aí, tem uma galera que aí já começou a não entender direito, aí veio junto com minorias também, falando, pô, essa piada me ofende, essa piada não gosto, essa piada é racista, essa piada é classista, essa piada é machista, essa piada... E aí, os caras ficaram, pô, não pode mais nada? Né? Os caras ficaram muito, muito perdidos mesmo, sem lugar, porque nessa mudança do humor. Enquanto alguns comediantes meio que surfaram e eu acho que deram uma atualizada, assim. Eu acho. Dá pra atualizar o que eu quero dizer, entendeu? Mas muitos torceram o nariz e falaram, pô, isso não é, não é comédia, ou então não é o que eu faço, ou então o mundo tá chato, o mundo perdeu a graça. Os caras falam que o mundo perdeu a graça eu acho muito escroto, porque, pô, olha quanta coisa boa, teve comédia nos últimos anos, né? Quanta coisa, porra, do caralho acontecendo, assim. Mas o cara perdeu a graça, então ele acha que o mundo perdeu a graça. Isso é muito comum em comediante. Ele não consegue mais fazer as pessoas rirem, então ele acha que as pessoas não acham mais graça de nada, entende? Ou então o conteúdo que ele tava criando se tornou altamente cancelável. É. Ele fala que assim, caralho, eu tenho que me reinventar. E dá uma preguiça, né, cara? Dá uma preguiça. E é difícil, né, porque é isso. Às vezes você já costuma com aquele modo desoperante de pensar. Isso. Você já tem a tua estrutura montada ali de piada. O humor, ao contrário de outras áreas, você precisa se reinventar, porque é foda esse termo, né? É muito escroto se reinventar, tipo, em geral, usam de uma maneira muito escrota com as pessoas mais velhas. Você tem que se reinventar, tem que aprender, enfim. Eu acho que tem um problema, às vezes, nesse termo, assim, de ser meio velhofóbico. Mas no humor, especialmente, o humor, cara, pra uma piada funcionar, ela precisa ser fresca, ela precisa ser nova. Ela precisa ter um fresco, ela precisa te surpreender. Piada é o negócio que você ouve uma vez, você acha graça. A segunda vez que você ouve, você já não acha. A terceira, então, você fica com ódio. Então, o humorista, ele precisa, ele vive um pouco do frescor, sabe? Ao contrário, música, você ouve uma vez, você gosta, a segunda, você gosta mais. Às vezes, você ouve uma música, você gosta cada vez mais. Você ouveu 50 vezes, você gosta ela mais ainda. Isso não acontece com o humor, em geral. Não acontece com piada. Então, na vida do humorista, o músico, ele pode passar a vida inteira cantando a mesma música. O humorista não pode passar a vida inteira cantando a mesma piada. Porque não vai ter graça, vai virar, porra, né? Segunda não tem graça? Imagina a quinquagésima. E eu acho que isso é um pouco cruel com os comediantes mais velhos, porque eles têm que ir até o final procurando material novo. E tem uma hora da vida que você não quer mais material novo, né? Tu quer ficar ali, porra, onde você sabe, no que você conhece. É, isso é muito... Pois é, isso pra quem escreve também passa por esse mesmo drama, né, cara? É você ficar atento, o que é que pode, o que é que não pode, e se reciclando ali dentro do possível. Mas é isso. Se você tá no jogo, você tem que entender que novas regras vêm e você não é mais aquela pessoa de 20 anos atrás. Não dá pra você fazer a mesma coisa de 20 anos atrás. Pô, cara, o tempo muda, né? O mundo, nesse aspecto, eu acho que o mundo tá melhorando. É. Você acha que existe um limite pro humor? Cara, eu acho que limite é um termo escroto, porque, como diz o resultado, quem tem limite é município, né? Assim, é difícil falar de limite, porque dá a impressão de que é algo claro. Enquanto eu acho que limite, pra mim, ele é fluido. Ele tem a ver com a recepção da piada também. Por exemplo, eu acho que você falar... Às vezes tem mais a ver com educação, quase, com noção, com sensibilidade. Obrigado. Do que com algo jurídico, penal, preto no branco, entende? Uhum. Então, por exemplo, uma piada... É... Uma piada sobre estupro, como é o caso de vários que já foram cancelados e tal. Ela... Você... Pô, tem um problema, pra mim, seríssimo ali, que é... Cara, às vezes você tá falando numa plateia que tem mulheres que sofreram estupro. Então, você não vai conseguir ter graça. Você não vai conseguir fazer com que as pessoas esqueçam daquilo. Então, pra mim, tem um problema ali que tem a ver com educação mesmo. Minha mãe sempre falou, não se fala de corda em casa de enforcado. Minha mãe fala, né? Que é um ditado que diz assim, pô, tu não vai sair falando de corda se o pai do cara se matou. Enforcado. E meio que o humor, a gente também bate nisso. Quando você fica falando de algo que é uma ferida aberta ali, pra algumas pessoas, Não é nem questão, pra mim, não é uma questão de você estar cometendo um crime. Porque eu não acho que seja crime mesmo. Eu acho que é uma questão de você estar sendo desagradável. Né? Eu acho que tem mais a ver com educação, às vezes, com sensibilidade. Pô, delicadeza. Do que com crime. Porque eu acho que o humor tem que ter uma certa delicadeza. Eu acho que, porra, você tem que levar em conta mesmo. E eu tô falando isso, mas adoro uma piada escrota. Eu adoro uma piada... Pesada. Só que, quando eu digo delicadeza, é pensar na pessoa que tá ouvindo, na sensibilidade dela, Mas, ao mesmo tempo, levando em conta também que você tá batendo em algo que, às vezes, é político. Por que eu quero dizer com isso? Às vezes, as pessoas falam, pô, a minha sensibilidade, ela é cristã. E vocês falam de Jesus, por exemplo. Sim, mas, nesse caso, não é algo que você é, que você sofreu. É algo que você escolheu acreditar. Por isso que eu acho que a gente tem que tentar rir do que as pessoas fazem, não do que elas são. É isso que eu tenho tentado me repetir, assim. Porra, isso daí é algo que a pessoa é, que ela nasceu com aquilo, porra, uma deficiência. É o que ela é. Ela não escolheu aquilo. Né? Ela carrega aquilo. Então, eu rir, eu bater naquilo, porra, é o fazer, é o tripudiar da pessoa. Agora, a religião, a crença, aquilo é uma coisa que ela escolheu acreditar, que ela investiu tempo e ela, inclusive, quer que outras pessoas acreditem também. Ela quer, tem muito mais a ver com algo cultural adquirido que com uma condição pré-existente. Então, o que eu tenho me perguntado, pra mim, é muito isso, assim. Você tá rindo do que elas são, do que elas fazem. Às vezes, o limite é tênue, nem sempre é fácil você dizer. Mas é o que eu tenho tentado me perguntar, assim. É, te prego lá fora, por exemplo, é um exemplo de mexer num vespeiro muito danado, né? Vespero. É que, eu acho que o humorista não tem que fugir do vespeiro. Vespero é bom. Tabu é bom. Agora, mais do que o vespeiro, acho que o humorista tem que tomar cuidado, às vezes, é a piada velha. É o contrário do vespeiro. Pra mim, o problema das piadas homofóbicas, classistas, racistas e tal, não é crime de ódio, não é um problema legal. O problema é, sobretudo, da qualidade do humor. É uma piada que já foi feita, repetida, ad eternum, desgastada. É a mesma piada que tu ouviu o seu tio fazer. Então, pô, essas piadas, às vezes, o cara se acha corajosão de falar. Pô, irmão, eu vi meu tio fazer essa piada em 98. Eu vi meu, sabe? Tipo, e o cara se achou corajosão de falar que, ah, essa mulher não merece ser estuprada. Isso daí é uma piada que, pô, o teu tio avô já fazia e já era uma merda. Então, pra mim, o problema da piada homofóbica, classista e tal, é um problema mesmo de... Ter, ser sem graça, porque já foi. Já caducou, né? Exatamente, já foi, já passou. Né? E eu acho que o humor, ele precisa dessa... Pra funcionar, ele precisa ser surpreendente. É o essencial do humor, da piada, né? A piada tem que te pegar de prevenido. E você, quando era um Gregoriozinho lá, pequenininho e tal, criança, você imaginava que ia tomar esse curso do humor? Cara, eu sempre gostei muito de humor. Mas eu nunca fui o cara mais engraçado da sala, não. Tinha gente muito mais engraçada. Meu amigo Márcio, tomara que ele ouça isso. Maconheiro, não sei se eu posso falar isso, porque hoje em dia ele é um cara sério. Márcio, maconheiro, porra! Engraçado pra cacete. Da escola, da escola. Da escola. Não somente ele, Rodrigo, meu amigo, um cara muito engraçado. Na escola, porra, eu morria, eu ria muito mais do que fazia rir. Bruno. Os meus amigos da escola eram, tipo, muito engraçados. Eu morria de rir com eles, nenhum virou comediante. Mas te serviram como matéria-prima, né? Como matéria-prima, claro. Depois no tablado também é uma coisa. Eu me juntei com os caras, porra, muito engraçado, que é o nosso amigo Queiroga. Eu morria de rir com ele. O Caruso, de Adnê, claro. São pessoas que eu sempre morri de rir. Então eu sempre fui mais o cara que ria do que o cara que fazia rir. E daí nasceu o Zé, né? O Zé. A primeira peça que eu fiz era essa turma do tablado. Adnê, Queiroga e Caruso. Que super bombou o Zé, né? Bombava muito, cara. Porra, foi um fenômeno. Pra teatro, assim, um negócio difícil de acontecer, né? Gente jovem, assim. Pô, a galera fazia fila. Um moleque de 14, 15 anos chegando no teatro 2 da tarde pra ver a sessão das 9. Pra garantir um lugar. Correram o Brasil todo, né, Félio? Correram o Brasil todo. Foi muito bom, cara. Foi... Foi muito maneiro. Aprendi muito. Ao mesmo tempo, eu fui feliz que não tinha... Não era YouTube. Porque hoje em dia eu acho que talvez a gente fosse cancelado. Muita liberdade. Falava qualquer coisa. Falava qualquer coisa. Eu assistia alguns, cara. Eu ficava super bolado, assim. Ficava, caralho, aquelas partes ali. Você quer esse improviso? Era tudo improvisado pra caralho. Era mesmo, cara? 100% improviso. Que foda. A gente treinava, né? A gente treinava muito. Mas era 100% improviso. E, porra... Improviso tem isso que é muito maneiro, que é... Se ensaiar, seria ruim. Se a gente ensaiasse, não teria graça. A graça vem do fato de que ninguém sabia o que vai acontecer. E o humor, como a gente falou, tem isso. A graça tem muito a ver com o inesperado. Tem muito a ver com... Nem a plateia, nem a gente saber o que vai acontecer. Então, pô, a plateia, ela ri muito quando vê que você não sabe o que você tá fazendo. Pode crer. Tem algo do humor que ele cresce muito quando ele tá lidando com o nada, com o vazio, com a dúvida, né? E aí o Zé nasceu ali no tablado mesmo. Tablado. Embora o Adnê não fosse o tablado. Só eu, o Caruso, o Queiroga, era no tablado. E aí o... Inclusive, Queiroga, se estiver assistindo aí, você tem que vir aqui no barco. Tem que vir aqui, Rafael Queiroga. Rafael é o cara que eu conheço mais isolado nessa pandemia. Pois é, cara. Ele tá muito estilo cocum, cara. O cara ficou cocum mesmo. Ele ficou até agora, eu acho. Agora talvez ele esteja começando a sair, não sei. Trancado na Macumba, né? Onde ele mora. Ele mora na Praia da Macumba. É verdade. Pô, que vem de escafandro, bro. É, escafandrista. O moleque não viu ninguém mesmo. Ninguém. Saudade dele, cara. Inclusive, foi ele que me apresentou a sua pessoa. Foi, foi. Ele que me apresentou seus vídeos também. O moleque é... E era um fenômeno já no tablado de moleque, assim, de escrever bem pra caralho. É, é uma máquina, né? É uma máquina. É uma máquina. Ele que me apresentou um monte de coisa de humor. Acho que até Monty Python foi ele que me apresentou. Monty Python e, pô, um monte de coisa de humor. Saturday Night Live, tudo. O cara era um nerd do humor, assim. Queiroga é foda. Junto com o Caruso e a Dine, foi uma turma. Pô, os caras são mestres mesmo. Porque eu sou um pouco mais novo, né? Eu tenho... Eu sou de 86. Eles são de 81. Queiroga é de 83, eu acho. Vocês ficaram quantos anos, sabe? Mais ou menos? Ficamos dez anos diretão, assim. Dez anos em cartaz. Aí, a partir daí, eles começaram a se ver um pouco menos, a fazer menos. Deu pra viver, né? Dezenos. Eu vivia dezenos. Eu saí de casa com dinheiro dezenos, assim. Eu comecei a alugar um apartamento, comecei a viver. Eu vivia... Minha renda era dezenos. Dinheirinho, como se diz? De espécie, assim, né? Porra, o melhor dinheiro que existe, né, cara? E foi ali que eu vi que, pô, eu podia ser ator. Dava pra viver disso. Porque, até então, né, sei lá, o sonho de ser ator é uma coisa muito louca. As pessoas dizem... Parece uma loucura, né, se viver de teatro e tal. Mas o Zé me deu essa possibilidade maluca de viver de dinheiro de ingresso, de borderô, assim. Eu vi que dá, rola poucas chances, claro. Não é todo mundo, é um privilégio em algum lugar. Tem a ver com o fato de a gente ter encontrado ali uma fórmula muito bem-sucedida de comédia. Mas funcionou, era bom, e segurava, e a plateia ficava enlouquecida, cara. Ficava. Eu lembro que eu fui, cara... Era muito louco, era um sentimento de show de rock, né? É, então, exatamente isso. O último que eu fui, eu lembro, cara, tipo, o público se abarrotando ali. Caralho, mega lotado. Sucesso absoluto. Muito, cara, e os caras eram, tipo assim, eu aprendi muito que eram mestres, assim, pra mim, né? Como eu falei, eles eram mais velhos e, pô, o Odinê é um furacão de talento, assim, bizarro. É um gênio, né, cara? Gênio, gênio, gênio. Gênio, gênio total. Não só, né? Porque a imitação é a primeira coisa que chama atenção, né? Que ele é capaz de reproduzir qualquer som, mas vai muito além. A capacidade também de entender como a pessoa pensa, de imitar também, né? De simular, de emular o pensamento de outras pessoas, é meio um talento sobre-humano, meio alienígena. E o Caruso também é um cara que tem tudo de comédia, cara. Um cara que é um cérebro também do humor. Eu tive um pouquinho de contato com ele no Vai Que Cola, logo no início. Ele é, ele fez, né, no começo, né? E depois saiu, né? É, depois ele saiu. É, o Caruso fez muita coisa de humor também, tá? Porra. Bom demais, essa galera é muito legal. Muito legal. E aí, você pulou praticamente, na época, depois que terminou o Zé, tu pulou direto pro Porta, não foi? Foi, exatamente. Foi meio, ao mesmo tempo, assim, que acabou o Zé. Aí rolou o Porta, que era uma galera que tava na Globo, em geral, eu mesmo tava lá fazendo um programa, e que queria, porra, fazer um negócio com mais liberdade, porque na Globo a gente não tava conseguindo ter liberdade. A gente queria fazer nosso humor anárquico, assim, esquisito, e as piadas mais esquisitas eram travadas. Não podia falar de política, não podia falar de religião, não podia falar de sexo, não podia falar de... não podia falar de nada. Não podia falar... Marcas, que é uma coisa que o Porta fala muito, né? O Porta adora falar de marcas, assim, de usar o nome da marca, né? Então, o Porta... Ele não falava, vou tomar refrigerante, toma Coca-Cola, a gente usa as marcas. Não podia também. Não podia falar, a gente tinha muitas restrições, e tinha muitos sketches que a gente não conseguia filmar. Então, o Porta, a gente falou, pô, vamos fazer na internet isso. Foi a mesma galera que se juntou ali, falou, pô, a gente precisa de uma válvula de escape, vamos fazer o Porta, foda-se. Foi, foi. Veio, acho que do... Começou com o Kibbe, o Ian... Não, o Kibbe, o Antônio Tapes e o Ian, que era o diretor da Globo, e aí chamaram o João Vicente, que eu não conhecia, eu conheci por causa deles, e depois ficou muito amigo, e o Fábio, que era também do Juntos Misturados comigo e tal. Todo mundo tinha em comum essa vontade de fazer um humor anárquico, um humor mais livre. O Ian já tinha o Anões em Chamas, que eu participava como ator. Que eu achava o Anões em Chamas a melhor coisa da internet. É muito bom, né? Se o jovem estiver vendo isso no YouTube, depois vá procurar o Anões em Chamas, que é realmente... Tem muito Porta, né? É um... Eu acho que é um embrião do Porta, mas... Talvez mais esquisito, mais autoral, assim, mais... Mais doido, eu acho muito legal. Gostava muito de fazer o Anões em Chamas. Eu achava foda, era o canal que eu mais curtia, disparado, era o Anões em Chamas, eu achava tudo muito maneiro, aquele... Personagem da Meia, que eu não vou lembrar o nome agora, era sensacional. Era muito bom, né? O casal da Meia era o Ian e a Letícia. E eu fiquei amarradão, cara. Quando o Anões, assim... Na minha cabeça de consumidor ali, de conteúdo, foi isso. O Anões virou o Porta. É, mas foi um pouco, assim... Porque o Anões era... Do Ian, mas a gente participava, né? Eu e o Fábio, pelo menos. Talvez o Kib também. Então, tinha muito... Era um elenco parecido e tal. Marquei Magela também, fazia Anões. É, pode crer. O Magela era, né? Era, o Magela era. Conheci ele lá no Anões. E aí, tinha um pouco desse elenco e tal. E aí, o Porta veio com mais elenco e mais grana. A gente resolveu... No começo do Porta, a gente pegou um dinheirinho que cada um tinha guardado. Cada um botou um dinheiro, assim, acho que 15 mil, sei lá. E aí, a gente... Pra começar, assim, pra ter um equipamento, pra ter uma... E era uma salinha. Era a mesma sala do Anões, na verdade. No centro, que era a sala do Ian, assim, que ele alugava. E aí, o Ian trouxe essa linguagem. O Ian é muito bom de linguagem de comédia, né, cara? E não só de comédia. Um cara que, inclusive, eu acho que tem a ver com a... Conhecimento dele de história em quadrinho e de... Ele é um cara que desenha muito bem. Então, acho que vem quase disso, assim. Uma noção de... Uma estética muito própria. Depois, ele até veio com um projeto de animação, né? Isso, ele tem um projeto de animação muito legal. E ele criou essa linguagem que eu acho... Cara, ser dirigido pelo Ian é muito especial, cara. Todo mundo passa por isso e sente. Porque ele é um cara que entende muito de humor. Ele é muito engraçado. Entende muito de humor. E deixa muito solto ao mesmo tempo em que tá pensando depois na edição. Isso que é muito legal, assim. Então, você confia. Porque você sabe que depois ele vai resolver. Às vezes, diretor de comédia, pra se mostrar, Fica dizendo assim, não, faz com mais ritmo. Ou então, não. O Ian sabe que depois, se quiser mais ritmo, ele corta. O que você falou. Então, ele deixa solto. Deixa você brincar. Pede pra você brincar. E... Depois faz a mágica na edição. Faz acontecer. Isso, acho que tem muito a ver com o sucesso do Porta no começo, assim. Deixar os atores livres. Confiar nos atores. É muito importante pra comédia, né? E ao mesmo tempo que é legal também você ter um diretor que depois vai saber montar aquilo. Mas essa confiança e esse clima bom no set é muito fundamental, cara. Foda. E o Porta, é impressionante como é que ele cresceu muito rápido. Virou um fenômeno, assim. Tipo, Brrr. Porta dos Fundo, Porta dos Fundo, Porta dos Fundo. Quem viu teu nome? Sabe? O nome? É. Cara, surgiu uma brincadeira, assim. Numa mímica que a gente fez. É, na casa do Fábio, ó. A gente fazia jogo de mímica. A gente era muito amigo naquela época. Parece que a gente brigou hoje em dia, né? Acaba que com o Porta, hoje em dia, cada um é. O Ian foi morar em São Paulo. O Ian foi morar num canto, né? O Fábio roda o mundo, né? O Fábio agora tá na Estônia. E cada um, enfim. A gente fazia muito encontro naquela época. Muita festa. Muita jogatina, brincadeira. E aí a gente fazia mímica. E o Ian... Alguma brincadeira... A palavra, a imagem em ação era Porta dos Fundo. O Ian ficava apontando pra bunda dele. Ninguém entendia. O que que é isso? Cu? Bunda? Traseiro? Não! É Porta dos Fundo! Ninguém nunca tinha chamado a bunda de Porta dos Fundo. E aí juntou isso com o fato de que a gente tava na Globo, que era uma espécie de Porta da Frente. Então, Porta dos Fundo também... Tinha sentido de ser um lugar que a gente vai conseguir um escape pras nossas ideias, né? Foda! E já tem quanto tempo de Porta, tu sabe? Vai fazer 10 anos em agosto. Caralho! É 2012. 10 anos. Louco, né? Passa rápido. Louco, né? É. E é isso. Teatro pulou pra uma mídia que é uma mídia completamente contemporânea, assim, de momento. Mas a internet parece muito mais com o teatro do que a televisão ou o cinema. Sim. Porque você tem a resposta do público imediata, né? É. Isso é muito do teatro. E você tem a liberdade total, sem filtro, que é muito teatro também. Então, tanto na internet como no teatro, você tem um cara, um ator, um autor, dialogando diretamente com o público, sem filtro, sem um executivo de TV, dizendo essa classe C espera um pouco, sabe? A gente fez uma pesquisa aqui e descobriu que esse humor, o povo quer ver um bordão. Que tinha muito isso, né? Caralho! O que mais me incomodava na Globo, na verdade, não é nem as proibições, era essa ideia de que o pessoal, você sempre falava, o pessoal lá de cima... Tudo tava encaixotado em padrões, em clássicos. E tinha pessoas que tomavam decisões, que você não sabe quem são. Isso que é infernal, você trabalhar numa corporação, né? É, o pessoal não gostou muito do programa. Que pessoal? Quem são as pessoas? Os acionistas, a família Maria, quem é? Tem sempre alguém lá em cima. É uma coisa meio divina. Você se sente meio no Big Brother, porque tem um boninho ali, cortando, querendo... Você procurou um presente, assim... Isso, pra mim, é o mais bizarro, que é uma coisa que eu nunca mais tive que lidar no Porta e que eu dou graças a Deus. Que, assim, tudo que acontece no Porta é por causa da gente. É porque a gente quis ou porque a gente não quis. Não tem alguém, uma voz lá de cima, dizendo que, sabe? Não existe essa voz. E isso era muito nocivo na Globo ou em qualquer grande corporação, né? Eles, tem um eles que decide, que corta, que acaba... Cara, a gente fazia um problema na Globo que... Eu tava com barba colada aqui, colada, barba até aqui, assim... Panquei, que era o Bruno Mazeu... O nome que eu adorava fazer, que era junto, misturado, do Bruno Mazeu. Que criou, e tinha o Fábio, e todo mundo. Mas tava com barba colada na cara... E... A gente ia entrar pra gravar e entrou um cara... Um cara da produção falou assim, então... É, no... Segunda-feira não vai ter mais filmagem, não. Não vai ter mais gravação, não, tá? Era sábado. A gente... Ah, tá, tá. E terça? Terça também não. E quarta? Também não. No ano que vem, então... Quando é que volta? Ah, não sabe. Por quê? Eu acho que eles estão cancelando o programa, não vai mais ter, não. A gente com o Bárbaro. É... O que que a gente faz? Grava? A gente faz a cena que a gente ia fazer? Os caras cancelaram assim o programa. Cheio de barba colada. Todo mundo... Acho que era meio bíblico o negócio. Alguma coisa que eu sei que tava com barba até aqui, todo mundo... O Bruno, a gente ficou se olhando. A cena é amorosa, né, cara? Cancelaram o programa, sim, cara. Até hoje a gente não sabe muito bem por quê. Porque eles... Aí tem sempre... Aí começa o teoria de conspiração. É o fulano, é o fulano. Mas ninguém sabe quem. É muito louco isso, né? Mandou um pombo correio, né, cara? Vem um pombo, posou aqui assim. Tu tirou um bilhete do pé, da pata do pombo. Você fala, ó, foi cancelado esse programa. É, uma coisa meio mediúnica, né? Uma voz lá de cima. Parece o Chico Xavier recebendo ordens. Esse programa foi cancelado. Vai todo mundo tomar no cu. Eu entrego pra vocês. Caralho, que doideira, mano. E aí, hoje em dia, no Porta, a gente não tem mais isso. Pra mim, a grande vantagem de ter um canal... Então, mas eu acho que é uma vantagem pra vocês. Mas é um drama pra muitas pessoas que criam, né, cara? Porque as pessoas, às vezes, ficam condicionadas a esses briefings. Não pode isso, não pode aquilo. Então, meio que vai criando ali um corredorzinho de criação. Que ela vai meio que se baseando no que pode e no que não pode. Eu acho que quando você dá pro artista a liberdade total. Fala, bicho, a página é em branco. Foda-se, faz o que quer. Não tem restrição. Toma aí. Não é todo mundo que tá acostumado com isso. Não é todo mundo que tá acostumado com esse excesso de liberdade. Sabe? Por exemplo, eu escrevo. Então, assim, eu conheço alguns roteiristas que, cara... Se você falar pra ele, o que tem que fazer? Eu não sei, cara. Cria alguma coisa aí, já é um... É. Sabe? Ah, pô, eu prefiro receber uma sinopse, uma escaleta, uma bíblia pra poder me basear e tal. Escrever uma coisa assim. Então, é... Nem todo mundo se dá bem com o excesso de criação. É. Isso é muito louco também. Porque eu conheço pessoas que são roteiristas que escrevem o que mandam escrever. Né? Ah, pá, não sei o quê. E não, tipo... Ah, deixa eu tentar desenvolver uma coisa minha aqui. Cara, muita gente tem realmente essa... Esse problema aí é normal, assim. Eu não acho que todo roteirista tenha que... E criar. E criar. E ser frio, não. Eu acho que... O ideal é que a gente tivesse uma indústria que funcionasse assim. Eu acho que tivesse emprego pra todo tipo de roteirista, né? É... Pros mais autorais e pra aqueles que falam assim... Não, eu gosto de adaptar. Eu gosto de... Enfim. Mas no Brasil não tem, cara, né? Você tem a Globo. Hoje em dia estaria um pouco melhor com o streaming, mas também... Não sei se deu essa oxigenada toda, não, o streaming. É, eu acho que o YouTube é um bom laboratório pra colocar em prática qualquer coisa, né? Hum. Porque uma coisa que essa geração nova não tenha a... Não tenha uma percepção que talvez a galera mais cascuda tenha... É que a mídia gratuita é uma coisa que não existia um tempo atrás. É, então se você... Ah, pô, eu gosto de dirigir. Cara, tu só vai conseguir demonstrar isso através de um festival, através de uma coisa. Antigamente era isso. Ficar mandando pra festival, curta. Ah, eu quero atuar. Eu sou ator, né? Você vai ter que conseguir encaixar numa peça, torcer pra aquilo fazer sucesso, fazer teste e tal. Você não tinha uma coisa que fosse assim... Esse espaço é gratuito e você pode se colocar ali. Faz uma cena, faz um... Então, assim, de repente eu vi um YouTube que gratuitamente te dá isso e te dá visibilidade. Sabe? Isso, pelo menos pra mim, que sou de uma geração que existia essas... Essa maneira de... De agir esses caminhos pra tomar. Eu senti um baque. Eu falei, caralho, agora pode? Pode falar palavrão aqui? Pode? Porra, o que que pode, o que que não pode nesse YouTube, sabe? É só dar upload e vai? Isso é do caralho, assim. Mas o excesso de liberdade que também te proporciona qualquer material, né? Então acaba que a curadoria é do espectador, né? É do internauta. O internauta é um nome muito velho, né? Parece a Dilma falando. Bom dia, internautas. Internauta... Quem é que fala hoje, né? Internauta. Não é mais internauta? Ninguém mais fala. É... Usuário, não? Usuário parece droga, né? Parece droga, né? Mas é foda-se. Mas é isso. Eu acho que... Que também hoje você pode... Tudo de tudo de tudo. E você tem um leque muito grande no YouTube hoje pra você falar o que que eu vou assistir. E, de repente... Não sei. Ficou fácil ganhar dinheiro no YouTube e ficou, às vezes, não tão rentável gerar conteúdo. Achar essa equação, às vezes, escroto. É, mas é curioso isso. Porque muita gente também não entende o negócio sobre o YouTube. A galera mais velha, às vezes, olha o YouTube e fala... Ah, isso. Ficou fácil. Pô, qualquer um. Olha lá. O Porto, moleque, fizeram um vídeo. E bombou, pô. O YouTube põe um vídeo lá e bate um milhão. Caralho. Não, não é assim. Pra cada vídeo lançado. Cada viral, você sabe. Tem um milhão de vídeos que não passam de dez de visualizações. Sei lá, um negócio bizarro. Todo dia no YouTube. Lançado... Então, a concorrência na TV era com cinco canais. A TV acaba virou com 40. Mas no YouTube é com... 40 mil canais. Lançando todo dia. Então... Eu acho que tem um lado que é muito mais difícil. Porque você está competindo com tudo. O mundo inteiro. Desde videocassetada, pegadinha. Tudo, tudo. Desde o garoto que enfia a cabeça numa privada de meleca até... Exatamente. Uma superprodução. Então tem um lado que é mais difícil. Mas por outro, realmente, a gente no Porta nunca teria conseguido fazer o Porta se não fosse essa interface, cara. Que é democrática, no sentido que ela é... Sei lá, você põe... Não tem nenhum executivo do YouTube e não vai ligar pra gente, sabe? Dando esporra por causa disso ou daquilo. Não vai... E qual foi o momento do Porta que vocês falaram? Caralho, virou. Cara, o primeiro dia. Primeiro dia. Porque a gente também lançou... A gente fez toda uma expectativa pra lançar. A gente fez um trabalho bonitinho, assim. Tem a ver com o Kibe. Acho que foi o Tablet que... Veio com uma estratégia, assim. Uma estratégia. Que era, primeiro, programar, ter uma frente, né? Então, lançar. Já tendo outros vídeos pra não lançar um e flopar. Não, então teve já uma estratégia. Esse aqui vai ser bom pra lançar. Então vocês criaram uma gordura ali de vídeo. Isso. E o primeiro já pensou num forte. Botou vários vídeos juntos no primeiro. Pra também ser uma porrada. Então, lançou um programinha de meia hora. Preparou todos os amigos que a gente tinha. Desde amigos influencers. Até os amigos anônimos. Até todo mundo pediu pra lançar. Pelo amor de Deus. Lança nesse dia, no primeiro dia. E aí, no primeiro dia, todo mundo postou. E foi enorme. No primeiro dia, já. Então, a virada do Porta Provinho foi meio que no dia 1, assim. Já começou. Tu falou, caralho, vai dar certo. Porque teve muita... A gente realmente fez uma força tarefa, assim. Pro primeiro, pro lançamento, sabe? O lançamento já foi muito pensado, assim. E aí, depois, periodicidade foi muito importante. Toda semana nunca deixamos... Cara, tem 10 anos que a gente lança vídeo. Nunca deixamos lançar. Três vezes por semana. Toda semana. Três vezes. Ou seja, tem... Sei lá, vai fazer 2 mil vídeos daqui a pouco. Caralho. É? Muita coisa, cara. Muita coisa. Eu fui no prédio de vocês ali... Não tem muito tempo. Talvez uns dois anos, eu acho. Até encontrei o Arnaldo Branco. O prédio é o Arnaldo Branco. Já esteve aqui no bar. Esteve aqui? Já esteve aqui. Ah, vou assistir. Arnaldo é foda. Arnaldo tá comigo no Greg News. É o nosso redator mais antigo. Mais... Mais certeiro. Infalível. O Arnaldo é uma máquina. Uma máquina, cara. Em 15 minutos, ele resolve uma piada, um texto. E ele tá contigo no Greg News, não tá? Ou estava? Então, no Greg News, que ele é o mais antigo. Ah, no Greg News, que ele é o mais antigo? O Greg News, ele é o primeiro redator nosso. E tá lá até agora. Ele é foda, cara. Ele é foda. Vamos pra caralho. E trouxe agora um outro branco, que o Eduardo... Nossa... Nosso... Nosso humorista só tem branco. Embora o Eduardo Branco seja negro. Mas tem o Arnaldo Branco e o Eduardo Branco. Os dois desenhos... O Eduardo Branco tem desenho do caralho. E... Então são dois brancos no humor do Greg News. E é... Também é bom pra caralho, Edu. E essa aventura com o Greg News, cara? Pô, tamo... O Greg News vai fazer seis anos. Seis agora. Ele é de 2017. Cinco. O que que mudou? Porque você... Passou a ficar como um âncora... É... Ao mesmo tempo... É... Bem posicionado. Tu vê que tem uma coisa... Uma acidez ali. Um sarcasmo. Esse... Esse... Esse lugar aí que você ocupou... Te expôs mais. O que que mudou, assim, pra... Cara... Posso ter mais haters? Como é que foi? Não... Não... É curioso que o Greg News tem pouco haters. Você vai ver os comentários. Tem muito pouco. É... Porque ele é um programa que eu acho que... Tem uma abordagem e tem muito a ver com a nossa idealizadora. Quem teve ideia não foi nem eu do Greg News. Foi Alessandro Rufino. Uma amiga de escola também. Baneiro. Embora seja mais nova. É... Não era de sala, mas era de escola. E... Porra... A mulher é muito craque. Porque ela foi estudar... Colúmbia lá nos Estados Unidos. É... Economia. Depois... Fez uma pós em ciência política. E em sei lá o que. E voltou... Querendo... Tipo... Sabendo tudo sobre mobilização política. E querendo fazer um programa que mobilizasse. Ela tem a tese que o humor é o novo rock. Que o rock, como a gente falou, ficou careta. Não mobiliza mais ninguém. E o humor mobiliza. A gente vê nos Estados Unidos. A principal fonte de humor das pessoas é o... Fonte de informação das pessoas é o humor. E no Brasil não tinha isso. Não tinha um programa de formação com humor. E a gente era amigo de escola. Ela acompanhava. Greg, vamos fazer isso. Propusando o HBO. E eles toparam na hora. Mas foi uma ideia dela. E aí... Tem muito a ver com ela. Com a tese dela e tal. A ideia de que... Você tem que criar pontes em comum. Então não adianta eu chegar... Radicalizando. Estrondando. Como o Porta faz. O Porta, por exemplo, é uma estratégia. Como é humorística, não é política. Às vezes é justamente de ruptura. De escancarar. E no Greg News a gente tem uma postura em geral de... Criar pontes. Explicar, por exemplo, para o cara... Liberal. Tu é liberal, tá? Deixa eu explicar então, brother. Que o liberalismo lá no começo do Adam Smith e tal... Está mais para cá do que para lá, por exemplo. Em vários aspectos. Se você é liberal, deve ser a favor da realização da maconha, por exemplo. Ou então o contrário. Não, tu é... Um cara, um bolsominion. Tu é nacionalista. Vamos falar... Então fazer um programa, um patriota. Falar sobre o Brasil. Sabe? Que poderia ser. O cara está vendendo aí. A Petrobras está vendendo tudo. Então assim, a gente tentar criar pontes e mostrar para as pessoas... Em vez de mudar a opinião, que ninguém consegue mudar a opinião de ninguém. Essa é a verdade. Em vez de mudar a opinião, provar para a pessoa que ela já tinha a mesma opinião que você. Então acho que esse que é o... Esse que é meio que o twist, assim. Você não tem que mudar a opinião. Você tem que explicar para a pessoa que vocês têm a mesma opinião. E isso é verdade no Brasil, eu acho. As pessoas falam... Ah, porque o Brasil está dividido, mais ou menos. Está dividido ali, na prática, no Bolsonaro. Mas se você parar para explicar... Mas você quer ver um exemplo disso? Teve uma greve de caminhoneiros aí com um pedido para intervenção militar. Os caras, os caminhoneiros lá... Intervenção militar já. E o cara tocando música do Geraldo Vandré, cara. Vem, vamos embora aqui. Aí tu olha e fala assim, cara, isso é muito esquizofrênico. Porque eles estão usando uma música de protesto, anti-ditadura. É. Para ser pano de fundo de uma intervenção militar, que é uma volta da editadura. Então isso... Você vê como é que é incoerente. E às vezes isso é uma falta de informação. É. Então se você conectar ali as coisas, você consegue esclarecer melhor. Porque às vezes o que as pessoas querem é a mesma coisa que a gente quer, que todo mundo quer. Porém, a coisa está meio mal desenhada ali, mal explicada. Então tu tem uma bizarrice dessa. Um monte de caminhoneiro tocando... Vem, vamos embora aqui, esperar. Não é assim. Pedindo intervenção militar. Tu fala, pô, mano, tem uma coisa esquisita aí, sabe? E quando você traz isso... Mostrando fatos, dados, estatísticas... Vocês fazem muito isso. Tem esse recorte jornalístico por trás. Fala aqui, ó. Quantas pessoas, não sei o quê, né? Com humor em cima, eu acho que aí realmente você vai funcionar ali o Greg News. É, eu não sei. Eu sempre fico pensando assim. Eu falo, caralho, cara. A posição do Greg aí é muito interessante. Porque ao mesmo tempo que ele está trazendo informação, ele também está se expondo. E hoje é bizarro, né, cara? A gente vive uma realidade muito dura, assim. As pessoas, de fato, não tem... Principalmente na internet. Elas não têm grandes cuidados, assim. Eles chegam na voadora, mandam a grid e tudo mais. Eu falo, cara, deve ser uma exposição. Por isso que eu queria te perguntar isso mesmo, cara. Se você sofreu alguma coisa a mais, pelo visto, não, né? Isso é bom. Não, cara. Não, o Greg News tem recepção boa. Até entre o Bolsonaro. Que eu acho até meio louco, mas já aconteceu mais de uma vez. Bolsominis vai falar pra mim, porra, eu assisto o Greg News direto. Não concordo com nada. Mas assisto todos. É esquisito, né? Eu não tenho saco de ver um negócio que eu não concordo. Então eu acho até bonito. Assiste pra não concordar. É, muito, muito bolsonarista já me falou isso. Eu assisto direto, cara. Porra, adoro. Mouro de rima. Não concordo com nada. Então eu não sei se é bom ou ruim, né? Porque eu não estou mudando a opinião de ninguém. Eu sei que eu não mudo. Mas ao mesmo tempo... Não, mas você muda, cara. Só de fazer o cara rir lá no fundo, talvez. Não, mas você muda. Você muda. Certamente muda, claro. Cara, imagina. Não é mudar, cara. É muito difícil mudar a opinião. Não, mas você abre a mente. Você faz a pessoa pensar um pouco. Talvez sair da caixinha. Porque eu acho que é isso, né? As pessoas estão meio que empacotadas em bolhas. Furar essa bolha é muito difícil. É. Você, na verdade, eu acho que é aquilo que eu estava falando. Você tem que dizer pra pessoa, explicar... Que vocês estão no mesmo barco. Então, assim, cara... Ah, você acha que você... É... Porra, você... Odeia o PT, a pior coisa do mundo. Tá bom. Como é que estava a tua vida na época? Então, assim... Mais do que dizer... O PT foi a melhor coisa do mundo. É dizer assim... Não, não, não. A gente está na mesma. Eu também tenho crise de... A gente... É uma tarefa de conectar. E dizer assim... Eu entendo você. Cara, é legítimo o que você está sentindo. Total. Mas... Eu aposto que você também acha isso. E aí você tem que dar coisas que você sabe que a pessoa também acha. Porque não tem como a pessoa não achar. Por exemplo... Se eu achar maneiro pagar oito reais na gasolina... Não acha maneiro pagar oito reais na gasolina. Ela não acha maneiro rachadinha. E ela sabe que o Bolsonaro cometeu rachadinha. Não só o filho. Não só o Flávio. Não. O Bolsonaro. Ninguém compra uma casa de vivendas da Barra. Com salário do deputado. Não compra. O Land Rover dele. Não compra. O Bolsonaro enriqueceu pra caralho. Com rachadinha. Roubando dinheiro de funcionário fantasma. E os caras sabem disso. Sabem. Mas daí é um ponto que você fala assim... Tu acha que o cara roubou um dinheiro ali? Ah, Jardinha. Tu acha que aquela casa de vivendas da Barra... Foi com salário do deputado mesmo. Que ele ficou economizando ali. Aqueles 20 mil. Ficou botando de lado. E comprou uma casa de 6 mil. Tu acha que foi isso? A cara falou lá... Não, é... Não, não. Não foi, né? Não foi. Tá, então... Isso daí é... Ok? Pode? Ah, é que o PT roubou mais... Ah, tá. Então eu acho que, por exemplo... Roubar mais ou menos faz diferença. Não, então os dois são... Então pronto. Já estamos aqui no meio do caminho que os dois tu acha que são corruptos. Tá. Agora, tu viu a casa lá do Lula? Aquela que supostamente é roubada. É pior que a vivenda da Barra, não é não? É pior. Supostamente. Que ninguém nunca... Nunca esteve. Ele teve uma vez, já veio a casa lá do Triplex. Aquelas peluncas daquela... É, porque lá era ruim pra caralho mesmo. Porque ele era um... Porra. Então assim, tu tem que... Eu acho que tem que ir trazendo cara pra perto de você. Entendeu? Tem que ir explicando. E mais. O cara fala, não, porque a Globo mente muito. Caralho, você tem... Então, você não tem isso. Você concorda em vários aspectos. Você acha que a mídia mente? A gente também. Eu acho que a mídia mente pra caralho. Então, e se tem uma coisa que a mídia armou, foi a prisão do Lula. Não concorda? Aí o cara vai falar. É, porque a mídia foi a favor pra caralho da prisão do Lula. Total. Então, o cara que fala que a Globo mente, Globo olímpico... Então... Porra. Foi a Globo que inventou esse circo todo. De Moro e caralho. Mas você acha que vai ser esse ano, velho? Hum? Como é que você acha que vai ser esse ano? Cara, ele vai ser um pega pra capar. Vai ser um tiro, grito e correria pra caralho. Dedo no cu. Dedo no cu e gritaria. Porque, cara, o Bolsonaro não é o tipo de candidato que baixa a cabeça quando perde e vai embora, né? Você acha que vai rolar um remake do Capitólio? Não sei, cara. Eu não sei mesmo, assim. Eu acho que o negócio tá muito ruim pra ele. Pra ele virar o jogo, vai ter que... Virar o jogo, eu digo... Eleitoralmente, né? Sem falar em golpes e tal. Pra ele ganhar eleitoralmente, cara, vai ter que acontecer, sei lá, um milagre econômico. Alguma coisa que... O povo tá, tipo, desempregado, fodido, com fome, miséria. Exatamente. Vai acontecer com o Paulo Guedes, fazendo essa mesma política merda econômica? Não vai acontecer. Então, o jogo tá muito ruim pra ele mesmo. Por isso que ele já tá vendo qual é a saída. Por isso que... Pô, por que o cara tá falando de urna fraudada, de urna eletrônica, de voto impresso? Isso é coisa que ele já perdeu. Coisa que ele tá com medo de perder. Ninguém fala. Ninguém questiona a urna a um ano e meio da eleição se não acha que vai perder. Então, ele já tá reclamando do juiz antes do jogo. É tipo... Ele tá fazendo igual o... O cara que sabe que vai perder o jogo de futebol e fala assim... Ó, esse juiz é ladrão, hein? Vai roubar contra o meu time. Ele sabe que vai perder de 6x0. Por isso que eu acho que a única solução é mesmo ele perder de 6x0. De 8x12x0. A ponto de não dê pra falar da arbitragem. E se for apertado... Se o Lula ganhar apertado... Ele vai... Porra, vai ser um inferno. Agora, se o Lula ganhar no primeiro turno, vai ser muito difícil. O cara dizer que a urna tá fraudada a esse ponto, entendeu? Vai ser muito interessante quando começar os debates, né, cara? Ele não vai. Eu duvido que ele vá pro debate. Nesse peido, ele é muito cagão. Não vai ser uma estratégia muito boa, né, cara? O Bolsonaro, ele é sobretudo um covarde. É isso que eu esqueço. Ah, isso é de fato... Ele é um... Ele é a figura do covarde. Sempre foi. Ele é um militar que nunca foi pra guerra. Que nunca fez... Nunca pegou na... Sabe? Nunca fez nada como militar. Ele era um militar que... Pô, até nem a bomba... Ele planejou botar uma bomba no quartel. Nem isso ele teve coragem. Nem de botar... Nem o terrorismo lá no quartel ele teve coragem. É um cagão da vida toda. Foi assaltado. Ele andou sempre com uma arma pra se defender. Foi assaltado. Não conseguiu reagir. Levaram a moto dele. Levaram a arma também, né? Levaram a arma dele. Só não deram um tiro no cu dele. Porque o cara deve ter ficado com pena. De gastar uma bala dele. Eu acho que deve ter sido isso. O cara nunca... Nunca teve coragem de fazer nada na vida dele. Ele é o cara mais covarde do Brasil. Então... Eu acho que... Não quer que se reflete isso nas eleições. Ele não vai pra debate. Ele vai ficar apelando pros militares. Que estão hoje em dia refestelados em... Porra... Todos os privilégios possíveis, né? Mas não é o suficiente, né, cara? Não é o suficiente. A gente vai ver... O que a gente vai ver esse ano, eu acho que é... O quanto os nossos militares são golpistas de fato. Porque eu acho que é isso que tá em jogo. Eu vi um vídeo muito interessante... De um cara falando que a base dele... Não passa de dois milhões de pessoas. A base mesmo que tá ali agarrado com ele e tal. Tá tweetando todo dia. Não passa de dois milhões. Então... Porque os principais canais extremistas, bolsonaristas e tal... Não tem mais que dois milhões de inscritos. Isso. Então é uma média. Todos eles estão ali com a mesma média. Pode ser. Então isso é um indicativo que... A popularidade dele... Por mais que o cara seja um cara... O cara que eu falei que tá vindo hoje no táxi e tal... Tá falando antes ali... O cara falou... Pô, votei nele, pá, não sei o quê. Não me arrependo de ter votado nele. Eu falo... A pergunta é essa. Ele fala... Mas eu também não entendo muito de política. Eu falo... Pô, bicho, tudo bem. Não precisa entender de porra nenhuma. Mas tá fazendo churrasco todo fim de semana? Não tá, né? Não tá fazendo churrasco todo fim de semana. Fazia? Fazia. Tá fazendo agora? Não tá. Oito pilas é gasolina? Tá maneiro? Não tá maneiro. Tá, né? Você fala na gestão da pandemia, né, cara? Não, a questão da pandemia... A gestão da pandemia... Tipo, o cara teve a pior gestão do mundo. Ninguém geriu pior do que ele. No mundo inteiro. Cara... O Trump, que foi uma merda, fez tudo errado... Conseguiu a vacina lá pros caras. O Trump que agendou, assim... Fez tudo errado. Foi contra o lockdown na hora errada. Falou que o vírus era chinês. Criou uma crise de plano. Tudo errado. Mas... Conseguiu a vacina pro povo dele. Bolsonaro nem isso. O cara apostou contra a vacina. O Brasil é o único país do mundo que a população se vacinou. A revelia do presidente. Nenhum país do mundo teve isso. O presidente falou que a vacina dava AIDS. E o povo lá falou... Pô, você é idiota. Vacinar mesmo assim. É um país do mundo, cara. O presidente falou que a vacina dava AIDS. Falou. Você é muito louco, velho. Para pra pensar nisso. O cara comprou uma briga errada. Comprou a briga contra a vacina. Porque o brasileiro gosta de vacina. O brasileiro adora vacina. O pessoal ama o Zé Gotinho. O pessoal gosta de vacina. Porra, caralho. A gente gosta de vacina. A gente gosta de vacina. A gente confunde a vacina. A gente teve a revolta da vacina. Foi em 1900 e pouco. E a partir daí o povo entendeu. Foi ali que o povo entendeu. Falou. Opa, acho que essa ideia é merda. Então é isso que os americanos estão tendo agora. O brasileiro entendeu. Lá em 1900 e pouquinho. Quando se revoltou contra a vacina. Entendeu que era uma viagem. Não tem nada a ver. A vacina é boa pra cara. A vacina... Cara, quantas vidas a vacina salvou. Nossa vida a vacina salvou. Eu, você. Total. Até quem fala merda, a vacina salvou. Claro. Isso é importante ressaltar. Até quem é anti-vacina, tá vacinado. Claro. Se vacinou quando criança, quando bebê. E essa é uma diferença do Brasil. O bolsonarista tá vacinado. O anti-vacina tá vacinado. O presidente tá vacinado. Porque se ele não estivesse, ele mostrava a carteirinha dele, cara. Porque ele é um covarde. Então ele não tem coragem. O Flávio, os filhos vacinaram. E é claro que ele vacinou. O pastor vacinou. O Edir Macedo vacinou. Então, cara. Essa é uma diferença do Brasil para os Estados Unidos e para outros países, né? Que tem anti-vac de verdade. O brasileiro não tem anti-vac de verdade. Tem sete pessoas gritando lá no cercadinho, mas... Irrelevante. O povo brasileiro vacinou, cara. O povo brasileiro é foda. Olha que povo foda. Sério. O presidente tá falando pra não se vacinar. O cara falou assim, não, eu não confio no presidente. Eu confio mais na medicina. Foi lá e vacinou. Não, e é muito louco porque... É um cara que, estrategicamente, ele tinha meio que a faca e o queijo na mão, né? Se ele fosse o primeiro a botar o braço dele... Cara, a Pfizer mandou... Não foi um nem foi dois, né? Mandou 50 e-mails. É, e-mails. Vem cá, vocês não querem? Vocês não querem? Tem certeza? Tem certeza? Posso vender pra... Eles queriam que o Brasil fosse o case da vacinação mundial. Que fosse o primeiro lugar a vacinar. A gente ia estar ali em 2020. Isso era 2020. A gente ia estar vacinado. Quantas mortes não teriam sido evitadas. O cara ia ter virado um ídolo. Ele se reelegia no primeiro turno. Então, estrategicamente, ele foi muito burro, cara. Muito burro. Era só ele botar o bração dele ali como sendo o primeiro, falando... É que, pra ele gerir bem a pandemia, era muito simples, mas bastava ele não ser ele. Sendo ele, ele nunca conseguiria gerir bem. Porque ele é um cara... Aí você vai falar assim, ah, mas ele tinha que ter respondido no meio da fase. Pra isso ele teria que trabalhar. Nunca trabalhou. Ele teria que projetar, planejar, coisas que ele nunca fez ao longo desses anos todos. Já viu a agenda dele? Como é que é? Tem um Twitter da agenda dele. Tem isso? Tem. O cara nunca trabalhou nesses transgovernos. Mais de uma hora e meia por dia, uma coisa assim. Ele tem um compromisso aqui. O resto é Facebook. O resto é... É... Live. É... Tweet. É... É... Selfie. Churrasco. Não tem trabalho. Não trabalha. A agenda dele não tem nada. A agenda dele é vazia. É o negócio mais constrangedor do mundo. Ele é o maior vagabundo do país hoje, é o Bolsonaro. O maior vagabundo remunerado do país é o Bolsonaro. E os filhos, né? Que é tudo aprendiz de vagabundo. É tudo vagabundo mesmo. E não sou eu que estou dizendo. Não é uma opinião. Você vai viajando, cara. O cara trabalha meia hora por dia. É um vagabundo. É um vagabundo. Os caras falam de artista. Eu não sou um artista que trabalha meia hora por dia. Não existe. O artista só está lá estudando. O cara é músico e está tocando três, quatro horas por dia. O outro está lá tocando oito horas. Cara, as coisas são as pessoas que mais trabalham, né? A diária do cinema é 14 horas por dia. O roteirista, tu sabe como é que é. Tu recebe o negócio pra amanhã, tem que vir a noite, 48 horas. O Bolsonaro trabalha meia hora por dia. É um vagabundo. Vagabundo mesmo. Ele e os filhos, tudo vagabundo. Sabe? É uma escola de vagabundagem. Não trabalha nada. Não faz nada. Não fez nada pelo país. Não respondeu a porra de um e-mail que teria salvado você na conta de mil vidas. Pois é, cara. Isso é um e-mail, não. 50, né? 50 e-mails. Tipo assim, ó. Vai perder, hein, cara. É bizarro, cara. Vou vender pra Turquia. Mas, ó. Foda, né, cara? E depois o povo fala do quê? Da maconha. Cara, que se fosse maconheira, eu falaria que ele esqueceu. Mas você não acha que a maconha tiraria a gente da crise? Da crise? Claro. Tiraria. Cara, tem vários estudos que dizem. É por isso que eu fico puto quando alguns candidatos... Fala o nome. Ciro Gomes, por exemplo. Tinha uma treta de leve com ele. E a maconha? Eu não sou o guru de costumes. Ele fala assim. Não vou me meter em costumes. Cada um fuma. Não é uma questão... Como quem diz assim? Tem outras prioridades, não é? Economia ou sei lá o quê. Vamos preocupar com isso. A princípio faz sentido. Claro que a economia é mais importante que a maconha. Foda-se. Só que a maconha tá diretamente ligada à economia. A legalização. O plantio da maconha pro Nordeste brasileiro, meu amigo. Seria em injeção de bilhões de reais. Na área mais carente de dinheiro do país. Que é justamente o polígono da maconha. Que é um lugar que você jogar uma semente, o negócio brota. Que é perfeito. Brota duas plantas. A gente bota uma semente e brota duas. Brota duas plantas. Porque Deus, se é que ele exige, ele fez ali... Duplicou a maconha. E aqui ele falou assim, isso aqui é... A área pra tostar é aqui, ó. Seria uma burgonha da maconha. Seria um, sabe? Um vale do luar. Dali do Cabrobró. Aquilo ali, no Cabrobró. Aquilo ali é mesmo. É espetacular. Porque sol pra cacete. O dia inteiro não chove. A planta gosta de sol, você sabe? Gosto muito sol rachando. Sem chuva. Dá-lhe os pés do tamanho da sequoia, né? Uma sequoia. Uma sequoia. Pé de feijão, né, cara? Do João, né? E aí você teria uma maconha não somente em quantidade, mas em qualidade. Camarão desse tamanho, cara. Você teria exatamente safras e você teria, assim, do mundo inteiro. O cara tá em Amsterdã ou na Austrália falando assim, opa, essa maconha... Opa, essa maconha do Brasil, quanto é que é? É mais caro. Não ia ser commodity. A gente ia vender maconha mesmo com valor agregado. Porque ia ser melhor maconha do mundo. Isso ia dar um dinheiro, meu amigo, pra saúde, pra educação do Nordeste brasileiro. Puta que pariu. E os caras tão rasgando dinheiro. O Brasil rasga dinheiro nesse assunto da maconha. Isso. E aí vem lá o povo e fala assim, não me meto em maconha, que eu não sou guru de costume. Amigo, maconha salvaria vidas, não só medicinalmente, mas também financeiramente. Então, lá no Canadá, eles chamam a maconha, o negócio da maconha, como a corrida do ouro verde. Perfeito. Porque é exatamente isso. É a semente mais cara do mundo. É a commodity mais cara do mundo. Agora, tu imagina uma coisa. Você tá falando de pegar o Nordeste ali e plantar maconha pra caralho. Se você pegar o Brasil inteiro e fortalecer o turismo da maconha, você pegar esse litoral foda que a gente tem de Norte a Sul e ter os seus representantes ali. Igual tem na culinária, você ter na maconha. Cada um com suas características. Com suas características. Você integrar isso, inclusive, à culinária. Você integrar isso à arte. Você integrar... Caralho, é isso. A gente sai da crise. Porque você permite que todo mundo possa ganhar dinheiro com maconha. É impressionante. E é uma coisa que, a princípio, é muito simples. Os países estão fazendo isso. Se você... Pô, imagina... Eles estão atrasados, que é o problema, né? O Brasil tá lá atrás, né? Ele tá... A onda tá passando e o Brasil tá começando a pensar em remar. Ainda nem se mobilizou. Tem gente que já tá dropando nessa onda. Se o Brasil, por acaso, entrasse numa porvô dropar junto, ele ia varrer todo mundo. Porque ele tem o melhor clima, cara. Tem. Não só pra plantio, mas pra pessoa poder consumir também. Uma coisa é você tá na Holanda, na Friarco. Tá no Canadá, na Friarco. Outra coisa é tu tá aqui em Copacabana, velho. Claro. No quiosque de maconhas, irado, sabe? Fumando um... Cara, o dinheiro que dá... Isso, olha, a gente tá falando de agricultura, agronegócio, tá? Claro. Mas a gente tá falando também de turismo, como você falou. Pro Rio de Janeiro, pra pessoa que quer ver o turismo. Quanto que a maconha não dá pro turismo da Holanda, por exemplo? Porra! Amendoim, no Uruguai, turismo, o canábico é uma coisa que tá mexendo na economia lá direto, né? É, cara, ainda é uma coisa que o próprio governo vê, assim, de um modo meio obscuro ainda, né? Porque tem muitas coisas no Uruguai que ainda ficaram meio obscuras, né? O Uruguai legalizou, né, pra galera plantar, pra galera consumir, Mas não legalizou pra galera e os Uruguai que querem plantar e querem vender sua erva. Não tem uma... Ainda uma legislação pra isso, né? É isso que essa galera lá tá brigando pra dar esse próximo passo, cara. É o próximo passo que precisa, sacou? E a gente aqui, porra, ainda tem que dar uns 400 passos. É um negócio que tem que lembrar também. É isso que, porra, o Bill de Blasio em Nova York tá com essa batalha, né? Que é assim, olha, vamos legalizar a maconha aqui em Nova York, vai ser legalizado já já. Mas quem vai lucrar com a venda dela são as pessoas que mais sofreram com a proibição dela. Justo. Então, isso aqui vai pra comunidade negra, isso aqui vai pras periferias, Isso aqui vai mesmo coisa que o Brasil. Por isso que era do caralho ser no Nordeste, por exemplo, Que é a área justamente mais carente de recursos, né? Então, o interior ali do Nordeste, aquela área que é justamente a mais pobre por causa da seca e tal, Aquilo ali, porra, ia ser uma injeção, amigo, muito, muito necessário de dinheiro. E no Brasil também, você tinha que gerar emprego justamente para as pessoas que sofreram com a proibição, né? Emprego em morro, emprego em... Exatamente. Não é pra virar... Isso aí não é pra ficar no Shopping Leblon, no Vila de Mall, com lojinha de CBD, né? Então, mas possivelmente vai ser essa forçação de barra que vai acontecer. Vai, vai ser assim que vai ser legalizado no Brasil. Como tudo no Brasil. Pois é. Essa que é a tristeza. Quando, na verdade, tinha que ser um negócio, pra mim, altamente regulado, financeiramente mesmo, Para que a renda não seja justamente controlada por um monopólio ou pelo agronegócio, Para que fosse uma coisa que beneficiasse os pequenos produtores, as empresas familiares e tal. Mas a gente sabe que não vai ser, né? Como é que você imagina que seria um modelo de legalização? Seria isso? Pegar o pessoal que mais tomou prejuízo, mais se prejudicou com a proibição, Focar nessa galera, mas você acha que... Porque, por exemplo, no Uruguai, as pessoas acham que eles têm que comprar a semente do governo, né, Mendoe? Pra poder plantar. Oficialmente é isso, né? Eles compram a semente e o imposto que o governo gera é a partir da venda de semente, não é? É, as sementes eu acho que elas são liberadas pra vender lá nos coffee shops da vida, lá nos grow shops da vida. Eu acho que é liberado. É uma questão até que nunca me atentei pro lado da semente, mas eu acho que é, cara. Eu acho que é livre lá pra... Porque aqui, cara, porra, imagina. Tu ia pegar uma pessoa... Imagina que se cada brasileiro pudesse ter 10 pés em casa. Uma coisa, a princípio... Vai. E dá pra você começar a criar um estoquezinho de comida, de maconha, pensar num negócio... Tu juntar com 3 pessoas são 50 pés. Então, assim, dá pra você pensar em formar negócios diversos? Cosmético, comida, remédio... Baseado, roupa, boné... Então, assim, dá pra se juntar. Agora, de fato, se você chegar aí e permitir que quem comece essa brincadeira do negócio sejam os mega empresários, aí fodeu, mano. Tem que pensar em ter algo, já vai ter um Starbucks da maconha em todos os shoppings. E tu fala, porra... É, tem que ser um negócio planejado mesmo, a legalização. Mas o foda é você levar isso... Você levar essa pauta pra uma discussão madura, né, cara? O difícil é isso, é hoje. Porque tu tem tanto filtro de coisas que não são políticos que estão na frente, como, sei lá, moralismo, religião... Mas olha só, tem coisas que são hoje legalizadas e que, brother, só geram renda pras pessoas e não dá problema nenhum. Como, por exemplo, psilocibina. Você encomenda em casa a psilocibina? Show de bola, maravilhosa, de qualidade, com o serviço ao consumidor, com o CNPJ, não sei lá o que. Tem tomado? Sim, claro, adoro. Cara, então, eu queria que tu me falasse um pouco dessa experiência. Cara, cogumelo é, pra mim, é, tipo... É uma revolução também. Então, cogumelo, pra mim, foi uma grande descoberta nesses últimos anos aí. E a minha experiência com cogumelo é aquela experiência meio... 18 anos, sana, acordando 5 da manhã pra pegar o cogumelo na bosta do... Ah, não, é, é, mudou. Era tudo, era tudo muito, é, sei lá, feito a moda caralha mesmo. Não era uma coisa que hoje você tem medida. Então, hoje você já tem uma coisa mais precisa, né? Tem quase que uma posologia do cogumelo. Não, tem a posologia, tem tudo, tem o tipo, tem vários tipos, né? É, o cubenses é o... Cubenses é o mais clássico, é o primeiro, mas tem a manita muscaria, que você pode comprar também, que é ótimo. Tem, é, pode, você pode também ir na maravilhosa argereia nervosa, que já não é cogumelo, é uma semente. Aquela do Bacurau. O cara come. Uhum. Enfim, você tem uma série de substâncias alucinógenas legalizadas e... Tem a marihuanilha. Essa eu não conheço. É um análogo da... Da cannabis. Com um primo distante. Chama marihuanilha. Não conheço. E é super barato, assim, você compra, sei lá, 50 gramas disso por 20 reais. Ele não tem o THC, mas ele tem outras propriedades que fumada, ele te dá uma brisazinha mais contida e é super permitido. Exatamente, são substâncias terapêuticas, que podem ser recreativas também, mas podem ser terapêuticas, podem ser medicinais. Uma série de usos. Quem tem uma boa imagem pra elas é o cara que eu gosto muito, que é o Siddhartha Ribeiro. O Siddhartha diz que a maconha é tipo o cachorro. Gosto dessa imagem dele, que é... Foi um bicho domesticado pelo homem, assim como a maconha também, foi uma planta domesticada pelo homem, na mesma época, inclusive, do cachorro. Para os fins mais diversos. E assim como o cachorro, ela pode ser tudo. Desde companhia, até cão-guia, né, pra quem for cego. Até... Diz aí. Tudo que o cachorro faz. Uma ajuda no dia-a-dia, ou uma companhia pra pessoa mais velha, ou uma terapia pra quem tá deprimido, ou uma... É isso, no fundo. Ele é o homem domesticando a natureza. Ele é uma invenção do homem. Porque o cachorro é uma invenção do homem. Existe o lobo, o homem foi lá e domesticou o lobo e inventou o cachorro. E é a mesma coisa. Ele foi uma planta domesticada e mutada pelo homem. E é uma boa analogia, porque da mesma forma que o homem domesticou e criou as raças de cachorro, né, porque se a gente parar pra pensar, o primeiro cachorro é o lobo. É, exatamente. Então, se tu pensar que hoje tem um chihuahua, tu fala assim, que louco, Bruno. Que louco. E olha tudo que a maconha pode virar ainda. Ela pode virar um chihuahua. Ela pode virar um chihuahua. Não é porque o pitbull é o demônio encarnado, nem porque o cachorro é um demônio encarnado. É porque, você vai ver o pitbull que matou, pô, tem um dono ali, filho da puta, que ficou matendo nele com corrente, transformou o cara num monstro. E ficou mutando e transando cachorro pitbull, até transformar num cachorro. Enfim, é uma obra do ser humano excepcional dentro da raça cachorro. Não é exemplar. Tem gente, a maconha, talvez tenha tido um caso, ou outro, que ela gerou, por exemplo, esquizofrenia, ou então, não é gerou, mas despertou em alguém e tal. É feito o pitbull. Aquilo ali é um caso excepcional, muito mal usado e sem controle. É fruto de uma desregulamentação de pessoas também que usaram ela de uma maneira muito nociva. O que eu quero dizer com isso? Você não quer proibir o cachorro por causa de um caso específico do pitbull e tal, entendeu? Você tem que, justamente, é um bom argumento pra você regular, regulamentar. Então, a maconha, ela precisa ser regulada, como qualquer substância, como tudo na vida é regulado. É, e tem uma feliz coincidência, que talvez seja uma coincidência da natureza, que a maconha, ela é 100% compatível com nossos canabinoides. Então, assim, ela é a única substância da natureza que ela é totalmente compatível, né? E não é porque ela é compatível com a gente, que, por exemplo, ela é compatível com outro bicho. Se o cachorro comer a maconha, ele não vai ter os benefícios medicinais, talvez, que a gente tenha. Vai ter, pode ter alguns, mas não todos. Então, a maconha, ela é muito compatível, de fato, com o ser humano. E isso é interessante, porque, por exemplo, você tem um lagartão que mora em Fernando de Noronha, que é o tal do Teju, se eu não me engano. Ele come uma erva chamada erva de Teju. Porque ele já sentiu, instintivamente, que aquela erva ali é muito compatível com o organismo dele. Então, quando ele toma uma picada, uma mordida de cobra ali, que está envenenado, ele vai lá para essa erva, instintivamente come a parada, e a erva ajuda ele a não morrer daquele veneno, assim. Então, ele meio que macetou. Eu acho que o ser humano, ele já macetou essa compatibilidade com a maconha há milhares de anos, sacou? Então, ela já é o nosso cachorro há milhares de anos, assim. A gente vem usando e reusando a maconha de várias formas, para meditação, para ligação espiritual, para cura, para um monte de coisa. A gente já vem se relacionando com ela. O problema é que o homem moderno, por um motivo, foda-se, estratégico até, que é tipo, ah, essa canábis está prejudicando o mercado do plantio de algodão e não sei o quê, e isso tem a ver com esses mexicanos filhos da puta, que é que eles fumam maconha, não sei o quê, o negro também, né? Foi juntando uma coisa com a outra e alguém teve uma estratégia de falar que, assim, a gente vai se dar bem se essa porra for proibida. E aí resolve institucionalizar, depois de milhares de anos a gente se relacionando com a porra da planta, resolve institucionalizar uma proibição que foi acatada com a porrada de país. E aquilo que podia, que era supernatural, que tem uma parada muito doida, não sei se tu já viu, uma cidadezinha no interior, na puta que pariu, não vou lembrar o nome agora, que as pessoas tinham, todo mundo tinha um pé de maconha em casa, mas eles não chamavam de maconha, chamavam de diamba, outro nome qualquer, mas que não tinham significado maléfico. Tem esse vídeo na internet, muito bom, né? Que aí a tiazinha aparece, olha, quando eu tô rouca, eu tomo um chazinho disso, é uma beleza, eu fico boa na hora e tal. Ou seja, sempre serviu pra um propósito, sempre ajudou as pessoas. Aí alguém falou, não, isso aí é maconha. Aí o delegado falou, tem maconha na cidade. Aí começaram a pegar os pés de maconha de todo mundo. E, de repente, aquele lugar ali começou a ficar deprimido, sacou? Começou a ficar triste, as pessoas começaram a consumir mais remédios por causa disso. Então, é muito crazy quando você para e pensa assim, ah, maconha é droga. Até quando me bate mal quando alguém se refere à maconha como droga. Porque eu me drogo com maconha. Eu não consigo ver muito isso, assim. Eu consigo ver você se drogar com rivotril. Claro. Com maconha eu não consigo, eu não consigo ver a maconha... Cara, rivotril é a droga mais consumida. O Brasil é o país mais consumido de rivotril no mundo, né? Não sei se você viu isso. Eu não sabia, é? É. É uma droga altamente viciante. Já tomou o rivotril? Já. Funcionou? Super. Vai dar uma relaxadinha, avião, por exemplo. Tipo, viajar várias horas, tomar aquela porra. Meu amigo sempre tem um rivotril na bolsa. É tipo um isquinho, né? É. Com chance de você não fazer um pirocóptero... É mais controlado, exatamente, que um isque. Não pode misturar com isque, senão tu faz... Lembra da história do André Gonçalves beijou o Pelé na boca? Ele misturou o rivotril com isque? Dizem que é uma mistura de remédio com isque. Mas ele é controlado, é gostosinho também, mas... Tem o André Gonçalves? O rivotril. Ah, o rivotril. O André Gonçalves eu não sei. Mas deve ser, o cara pegou todo mundo, né? O André Gonçalves deve ser um cara... Imagina ele querendo te dar um beijo no... Como é que tu faz? Não tem nem como pular pela janela. Imagina você estar do lado, você vê essa cena, que maravilha. O André Gonçalves beijando o Pelé. Tentando beijar, né, cara? Chamou a polícia, eu acho. Ele desceu, preso. Cara, isso é uma boa prisão, né, cara? Imagina, o delegado está lá, tu fala... Caralho, o que houve, cara? Tentou botar uma bomba? Não, eu tentei beijar o Pelé, mano. O que eu faço contigo, irmão? O que eu faço contigo, velho? Eu não sei. O que dá pra fazer contigo a tua casa, irmão? Eu não sei. Vai de ônibus, pô. O que ele faz com um maluco desse? Dá a ultrapassar? Doideira, né? Mas então, é isso, cara. A gente vai cair na tal da hipocrisia. Por quê? De novo, assim... Ah, por que que... Por que que isso... Eu tenho vontade de perguntar... Eu lembro, cara, que poucas vezes que eu tive chance de conversar com algum político, sempre que eu perguntava sobre maconha, tirando o André Barros... Todo mundo tentava sair pela tangente. Sabe? Ninguém... Nunca parece eu ter disposição pra chegar e falar... Pô, tá aí, cara. Um bom assunto pra levar essa porra. Parece que essa percepção que a gente tem que é uma grande chance econômica... É uma possibilidade, sei lá, de tirar o país da crise, de gerar emprego, de arrecadar imposto pra caralho... De dar mais esclarecimento, mais informação pras pessoas sobre aquilo... Sabe? De aprender a ganhar dinheiro de verdade. O modo brasileiro de ganhar dinheiro. Porque, pô, a gente é criativo, velho. Cara, o que a gente fez com o Hot Filadélfia, com comida japonesa, mano... A gente... A gente pegar... Imagina a gente isso com o Beck, é uma ótima comparação. Imagina, cara, o que a gente faz com a pizza, velho. A gente vai empanar o Beck, cara. A gente vai transformar essa porra em tudo quanto é... Cara, é isso. Se cai na mão do Brasil e fala, agora pode brincar, brother. Brinca aí com isso. É verdade. Entendeu? A gente bota pneu na pizza, irmão. A gente bota... Já viu a pizza de pneu? Não. Caralho. Ah, é aquela da... É a pizzaria bate-papo, né? É, que vem um pneu, cara. Tem, é. Foda-se. É. Pizzaria bate-papo, internauta, pode jogar. Você vai ficar chocado com o que você vai encontrar. Tem pneu, tem tudo. Agora não vou lembrar, mas os caras fazem pizza de qualquer coisa. É, bizarro. Então, é isso. A gente tem um poder muito grande, saca, de reinventar as coisas. Sim. O que a gente não tem é permissão pra brincar com essa porra. E, de novo, assim, eu não vejo nesses papos políticos, eu não vejo ninguém com peito e falar que, porra, essa é uma pauta... Eu acho importante, não é porque eu gosto de torrar um. Não é porque... Você gosta de Fórmula 1? Porra? Ah, eu ouvi. Não é porque eu gosto de Fórmula 1, eu ouvi errado. Não. Achei tão estranho que eu gostaria, eu odeio Fórmula 1 também. Eu não gosto de Fórmula 1, cara. Não é porque eu odeio, eu não entendo, achou... Eu ouvi Fórmula 1, o Mamute, o Mamute que trabalhava aqui com a gente, que apresentava aqui o Barca, ele era viciado em Fórmula 1, tatuou um carro de Fórmula 1, caralho. Mas eu não sei, acho que eu fiquei meio traumatizado, que foi por causa da... O Senna? Não. Assim, o Senna, ele meio que me ajudou a gostar de Fórmula 1 de novo. Mas quando eu era moleque, eu meio que gostava de Fórmula 1, assim, uma passã. Mas eu acreditava em Papai Noel também. Eu era muito moleque. E aí eu lembro que a maneira que meu pai teve a metodologia que ele usou, a pedagogia que ele usou pra me falar que Papai Noel não existia, foi porque eu fiquei pedindo para o Papai Noel a porra de um autorama, cara. De Fórmula 1, saca? E eu impregnei várias cartas e o caralho, me comportei maneiro e tal. Acreditava no Bom Velhinho, na moral. E acreditava na Fórmula 1 também. E aí, bicho, aquele dia eu fiquei louco, porque eu falei, vou dar um flagrante no Bom Velhinho, vou pegar ele, meu irmão, fodeu. Não achei o Bom Velhinho, tinha uma caixa enorme, eu falei, caralho, meu autorama. Bom Velhinho é sinistro, é foda. Era a caixa do autorama, eu falei, caralho. Quando eu abri, tinha pedra dentro. Para. Pedra. Teu pai fez isso contigo? E uma carta. E eu sabia ler mais ou menos, na época eu lia, pá, 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 pá. E ali tava assim, não deu pra trazer o autorama inteiro, eu trouxe a caixa, ano que vem. Para, não, tudo tá sacanado. Tô falando sério, cara. Teu pai fez isso contigo? Fez, foi o método que ele encontrou de falar que Papai Noel não existia. Aí depois ele fazia uma piada. Papai Noel existe, idiota, sou eu, vai, ia sair, ia sair, ia, sou eu e tal. E aí, deu o autorama? Deu. Mas, tipo, uma hora depois, assim, então... Então, tipo... Não foi uma experiência maneira. Ele achou engraçadaço, assim. Se cagou de rir. Eu fiquei meio bolado, sacou? Aí, nesse dia, eu fiquei bolado com o Papai Noel, o que foi uma maneira escrota que eu descobri. E eu fiquei bolado... Devia prender o seu listo, mano. Se fosse hoje em dia, ele teria filmado, botado na internet. E, porra, ia ser tipo aquele vídeo que tem do Coroa, que estraga o PlayStation do Google. Cara, foi isso, assim. Aí eu fiquei meio bolado com o Fórmula 1 também. Aí, porra, não quer saber dessa porra, não, meu irmão. Ah, veio junto com o cancelamento do Papai Noel. É, foi um trauma, né, cara? Foi um trauma. Chorei. É? Depois que eu chorei que eu ganho o Fórmula 1. Então, assim, TV... Tadinho, tio, o que? Seis anos, sete anos? É, foi meio traumático, assim. Tadinho, cara. Chato. Porra. Eu adorava o Senna também. Eu merecia a terapia, não merecia? Merecia, cara. Merecia. Mas depois, o lance do Senna, eu passei a gostar também. Era, talvez, assim, alguns momentos eu acordei de manhã cedo pra ver uma corrida. Justamente por causa do Senna. E foi foda, assim. Depois que ele morreu, eu fiquei bolado. Eu senti o meu... Porra, eu tava vendo ao vivo. É? Com a minha avó, justamente, a maconheira. A maconheira? Porque na época eu não sabia ainda que era maconheira. Ah, tu não sabia na época. A criança, ela adorava o Senna. Ela era apaixonada pelo Senna. Até uma escultura do Senna. É, foi um grande herói, né, cara? Brasileiro, assim. Mas você acha que se o Senna estivesse vivo, ele seria bolsonarista? Caralho, pergunta difícil. Olha, tem motivos pra se argumentar que sim e não. Sim, pelo fato de ser automobilista. Galera, porra... Quase o Pequê. Porra, galera bem bolsonarista, de modo geral. Mas não... Quem foi que dirigiu um carro do Bolsonaro aí? Foi o nosso Pequê, não foi? Foi o nosso Pequê. Mas dá pra argumentar que não, pelo fato de que dentro do automobilismo, o Senna sempre foi... Dá pra virar, disruptivo, pra usar um termo de coach. Gente, o maluco sempre foi a parte, sempre lutou contra o sistema, batia de frente. Tem gente, inclusive, que vai dizer que o cara morreu por causa disso, né? Dessa história da conspiração. Tem isso, é. Tu viu o documentário sobre ele, Senna? Não. Cara, ele fazia muito a pena. Eu odeio Fórmula 1, você não tem nenhuma relação com o Fórmula 1. Mas por gostar muito de Senna, eu assisti. Muito bonito, cara. Muito bonito. Porque o cara, ele era sinistro mesmo. Para além de ser um puta piloto, ele era um cara muito ético, muita personalidade, muito protagonista da vida dele, assim. Então ele sempre bateu de frente, sempre foi... Nunca topou, sabe? Esses esqueminhas que tem que ter na Fórmula 1, de ser obedecer o cara, deixar o outro passar pra ganhar o ponto de sei lá o quê, essas coisas, assim. O Senna sempre foi um cara fechamento. Então pode ser que ele... Pode ser que ele tivesse batido de frente. Não sei. Mas é uma boa pergunta mesmo, porque eu me pergunto às vezes. É, eu não sei. Pode ser também que fosse nada. Também é provável. Tipo, um Pelé. Pelé é bolsonarista? Entendeu? É... Essas coisas, o cara não... Você acha que o Pelé é bolsonarista? Pois é, é isso que eu tô dizendo. Pelé é... Centrão. Centrão? É triste realidade. Pelé não é meio despolitizado, né? Roberto Carlos. O Roberto Carlos é meio bolsonarista, cara. Ele não é... Claro, ele cravou um 17 ali. Ele não tem um passado muito legal, né, cara? Não. Não. Essa coisa da ditadura aí... Não. A ditadura e depois também processando o biógrafo, né? Uhum. Tentou tirar tudo com a biografia da estante. Cara, tu conseguiria... Conseguiu algum exemplo? Mas tu conseguiria dar uma improvisadinha aí pra eu dar... Claro! Tipo, no banheiro rapidinho. Caralho, inclusive a gente devia ter te avisado isso, cara. Que aqui pode levantar, cara. Ah, avisou? Ah, entendi. Então é isso, senhores. É ali, a primeira esquerda. Então é isso, senhores. Acabou que... Eu não falei ainda. Se você estiver na Larica nesse dado momento, eu sei que você está na Larica. E está pelo Rio. Ali, Centro, Zona Sul, Tijuca e tal. Dá um confere no Turtle Burger, mané. Os caras dão uma força aqui pra gente. Apoiam. Se não fosse a Turtle Burger, eu lá, Esquina Cossina Mexicana. Possivelmente esse podcast não existiria. Então, se estiver na Larica aí, fortalece lá. E se você não tem o livro do Molusco, não demole, maluco. Olha que coisa linda. 320 páginas, lixa pra acender sua sardola, pintura trilateral metálica, mesmo pantone da mosca varejeira. Você sabe que a mosca é sinistra porque ela é verde metálica. Verde metálica é sinistro pra caralho. E temos também Breg Story. Livro que Lobo lançou pela editora dele, a Brasa Editora. Então segue a Brasa Editora. Adquira isso aqui, que isso aqui é uma peça rara, senhores. A história é um quadrinho de alta qualidade. E passou pela mão do perfeccionista senhor Sandro Lobo, mestre no assunto, que também está na Molusco Comics e que também fez o livro do Molusco. E o livro da Maíra Castanheiro, Diários de uma Mãe Conheira, também da Molusco Comics. Então, na dúvida, moluscomics.com.br. Tamo juntos. Greg chegou. Greg, eu vou no banheiro agora, cara. Tu consegue fazer um enrolar aí? Claro, claro. Tu vai mesmo? Pode ir, fica à vontade. Tô ficando velho, aí a bexiga sabe como é que fica. É, tô na mesma, cara. Ó, caiu aqui. Sabe que nós dois somos pais, né? Eu e Molusco. Cara, vamos falar disso? Vamos falar da vida paternal? Vamos, tu é pai de uma menina de três. A minha tem quatro. Caraca. A sua tem três, né? Três? É, dois e oito. Dois e oito. Quase três. Já volto, já volto. Vamos falar sobre isso que vai ser legal. Pô, melhor fase, cara. Três. Minha filha fez quatro agora. É, fica caindo, né? Olha que barato. Tô sozinho no podcast Molusco, eu e vocês. Cara, minha filha fez quatro agora em janeiro. Marieta. E é muito boa. Essa fase é maravilhosa. Porque, porra... Você troca uma ideia, já. Eu troco uma ideia com a minha filha. Eu converso com ela. Meu moleque tem oito. Você tem de oito, amendoza? Tem. Oito é bom também, né? Pô, oito é fantástico. Oito é... Oito é ter um amigo. Já é o moleque ter um amigo, já. Você pode ir pra praia, passar o dia com ele, conversar com ele, ficar trocando ideia. Bom demais, hein, cara? Puxa assunto de várias coisas. Pô, e a molecada hoje tá frenética, né, cara? A internet tá deixando a molecada frenética. É muito conteúdo que eles consomem, cara. Tem isso também, né, cara? Eu tenho impressão disso até com a minha filha de quatro, que é outro quatro anos diferentes de antigamente. Oito deve ser outro oito anos. Pô, a gente com sete anos tinha acesso aqui, pelo menos eu, né? Molusco também, amendoim também, porra. É. Tinha acesso a quase nada, cara. Quase nada, é claro. Agora você pode ouvir, se você quiser ouvir um som, você pode ouvir um som da Arábia Saudita. Pô, antes pra você conseguir ouvir um som de algum lugar, porra, pra importar um CD era difícil pra caramba. Lembra disso? Porra. E hoje em dia você, com um clique, você ouve aquilo que você quiser, sacou? Tu dá um search. Eu quero ouvir isso aqui. Enter. É impressionante, né, cara? Total. Fora que curso de qualquer coisa. Tu quer aprender a montar um... Exatamente. Você faz, você aprende. E se não quiser fazer curso, também mete ali no YouTube, vai ter um cara de algum lugar que vai te explicar como é que faz, alguma coisa. Ou um software que você quer mexer em alguma coisa, alguma coisa que você quer criar. Caramba, é muito... Você tá... Cara, você tá com uma biblioteca do planeta ali na tua frente ali, né? Pra você ficar brincando. Cara, isso é... Porra. Sou muito fã da internet, cara. Não, eu também, eu também. Eu já fui mais viciado, mas agora eu tô mais devagar. Cara, eu acho que a gente às vezes confunde internet também com rede social. Eu acho que a rede social é uma cagada, mas a internet é maravilhosa. É, porque a rede social, ela é um... Ela é um ambiente privado, né? É... Dominado por duas, três pessoas no máximo. E... Dentro de um ambiente que é público aqui, a internet é pública e ela é, porra, de todo mundo. Agora, a gente passa a maior parte do nosso tempo na internet dentro de um shopping. Que é a porra da rede social. Que é um lugar controlado por poucas pessoas, né? E que é pra mim o que deu em Bolsonaro, em Trump, em tudo. É você passar o tempo inteiro dentro de um ambiente, porra, privado, controlado por uma grande empresa. Uma corporação que não quer o bem do mundo. O Quebec não quer o bem do mundo. Ele não quer a tua felicidade. Ele não quer que você seja feliz, não quer o bem do teu comércio, não quer o bem da tua família. Ele quer lucro pra empresa dele. Ele quer que você trabalhe pra ele. Uhum. Né? Então, pra mim, o problema da internet é que a gente passou a viver dentro dessa empresa, cara. Que é o Facebook, que é também o Instagram, que é também o... Enfim. Mas eu acredito na internet. E a ideia é que você viva dentro, literalmente, né? Eles estão criando o tal do metaverso. E é pra você realmente viver dentro da plataforma. Que aí você vai estar num ambiente como esse. É um Second Life da... É um Second Life 2.0. Tu lembra do Second Life? Lembro, claro. Tu lembra? Sabia que foi o brasileiro que acabou com o Second Life, né? Sabe da história, não? Não. Não. Cara, o Second Life começou a ganhar dinheiro vendendo produtos e outdoor também, né? Porque era uma... Pros jovens. Second Life era tipo um Facebook que você andava por uma cidade. Você tinha um corpo, um avatar. Você andava, encontrava uma pessoa, falava com a outra, tal. Era um The Sims, vamos dizer. Só que cada um era uma pessoa. Um The Sims multiplayer. Uma cidade. E aí você comprava um outdoor pra botar a sua marca de verdade. Então a Coca-Cola comprava o outdoor e botava lá a Coca-Cola. A ideia é genial, né? A ideia é genial. A ideia é foda. E aí começou a ganhar um dinheiro vendendo esse outdoor e vendendo loja também. Então vamos dizer, a Farm ou a Zara tinham lojas que... A Zara. Pra você usar a tua roupa da Zara, pra eu botar a roupa... Você tinha que entrar na loja e pagar... O teu avatar só não pode ser negão, né, cara? Não tinha negro, né? Não pode, porque senão você ganha essa da Zara. Ah, não pode entrar na Zara, ainda tem... Cara, o brasileiro... O que que houve? Começou a aparecer essas lojas? Ele criou o camelô no Second Life. Ah, tá de sacanagem. Então andava na rua e tinha... Criou o Uruguaiana? Os caras copiaram o template do negócio lá da roupa... Copiaram e passaram a vender um comércio ilegal no chão ou sei lá onde. E os caras quebraram o comércio do Second Life. O brasileiro inventou o camelódromo do Second Life. E aí o IP do Brasil durante uma época foi proibido de entrar no Second Life. É mesmo, cara? É? Caralho. Então, mas isso vai voltar... A ideia desse metaverso é um Second Life realidade imersiva. Então, assim, cara, tu vai meter um óculos imersivo desses óculos foda aí e você vai estar dentro desse ambiente. Tu vai olhar, tu vai ver um amendoim lá que vai estar com o avatar dele e tudo mais. E, cara, tu vai ter que começar a ter uma economia paralela porque você vai ter que vestir esse avatar, tu vai ter que andar na moda e não sei o quê. Então, tu vai ter uma economia offline, vamos dizer assim, e uma economia online que é essa coisa. Você vai ter uma vida dupla. Isso é muito louco. Aí, pra não ficar aquele discurso tipo, estou ficando velho e não estou entendendo a contemporaneidade da coisa, é até um risco ficar criticando. Porque deve ser maneiro pra caralho, realmente. Deve ser sedutor. Os jovens, né? Porque pra gente, cara, eu acho que vocês velham igual, sei lá... Você joga videogame? Não. Sabe por que eu não jogo, cara? Que eu sou compulsivo. Se eu entrar num jogo de videogame, eu não... Aí acabou a minha vida. Não consigo... Eu já sou... Eu já procrastino pra caralho. Se eu começar a jogar um jogo de videogame, eu não consigo... Eu escrevi... Eu só penso naquilo... Às vezes que eu voltei a jogar... Por exemplo, eu era viciado em Civilization. Uhum. Eu fui baixar o Civilization há pouco tempo. Sei lá por quê, na pandemia. Fudeu. Eu me trancava no banheiro fingindo que eu ia cagar. E ficava duas horas. Minha mulher desesperada. Tá lendo a dúvida, né, cara? Berrando. E eu lá... Civilization. Porque, caralho, é um escape muito poderoso. Não mais hoje em dia com o Brasil de Bolsonaro e tal. Tá lendo a graça infinita, né, mano? Então, ainda tem isso. Vários livros pra ler. Vou tentar ler esse graça infinita aí. Impossível, cara. Tu que ler esse livro aí, tu zera a vida. Impossível, né? Pô, mas... Mas também tá pegando pesado, né? Civilization tá pegando pesado. Mas tem vários games agora que a galera chama de indie games. São games bem mais curtos. Às vezes com umas histórias iradas, sacou? Às vezes com vários puzzles pra você ficar passando, assim, de um lugar pro outro, sabe? Eu tenho que pegar essa dica aí. Tem no Steam? Tem. Vários maneiros no Steam. Vários. Manda pra mim essa dica boa. Vários. Tem vários maneiros. Aí tem uns muito doidos, cara. Que a tela vira pra todos os lados, assim. Aí tu sobe a parede, vira de cabeça pra baixo. Parada muito doida. Porque é uma galera que também segue a mesma onda, né? De tudo que a gente tava discutindo, né? Teve uma liberdade maior agora pra galera criar também, né? Os games saíram dos estúdios maiores e foram pros estúdios menores. Aí, tipo, grupos de pessoas se juntam com várias ideias e conseguem publicar os seus jogos. Tem ferramentas pro cara fazer, sacou? E depois se o jogo bombar, ele vai pagar uma grana pro cara que deu o engine pra ele elaborar o game. Então, pô... Mas o cara pode criar. Se você sentar em casa no computador e quiser criar um game, você desenha seu game, movimenta seu game e bota pra vender, cara. Se for bom, vai explodir. Eu não tenho problema com esse carro aqui, não. Lógico, é vontade. E tem isqueiro aí, não, né? Tem sim, peraí. Cara, o teu amigo que é do game que diz que... Cara, o gamer é o... É igual tem o Tolstói de antigamente, o Dostoiévski que hoje em dia tá fazendo o game. Onde a narrativa, ela é mais interessante, mais revolucionária. Não é nem na literatura, nem no cinema, nem na televisão. É no game. Eu não sei. Eu tô falando o que esse amigo me diz, que é um cara da literatura. Parece que a indústria hoje que mais dá dinheiro. É. Já passou do cinema e tal. E parece que tá roubando todos os... Tá roubando todos os profissionais, cara. Porque, realmente, a narrativa... Qual é o lance? O cinema ainda é uma experiência linear. Ainda é uma experiência linear, né? Você entra no cinema, você sabe que em uma hora e meia tu vai meter o pé de lá. É uma experiência que... O game, do ponto de vista de produção, você precisa dos mesmos profissionais de um filme. Tanto é precisar de um diretor, de um diretor de fotografia, não sei o quê. Porque você vai ter as cenas dramáticas ali, que vão ser contadas. E o que vai intercalar as cenas dramáticas é um gameplay. São fases que você vai controlar, até te levar a outra cena dramática. Então, o cara que idealiza a história ali, o autor, o roteirista e tudo mais, o que que ele faz? Ele sabe que tem uma história grande pra caralho, que às vezes é maior que uma série, e que ele fica criando entre uma cena dramática e outra, ele cria uma fase jogável. Aí tu, ah, leva o personagem daqui até aqui. Aqui rola uma cena dramática. Aí leva daqui pra lá. Cena dramática. Tudo bem, no meio do caminho tem porrada. É uma puta aventura que tu vai jogando. Então, o que que aconteceu? A indústria do game, ele pegou todos os profissionais e remunerou bem pra caralho, porque... Você ganha muito bem. ...muito dinheiro. Ó, cara, eu não sei... Você joga? Tu joga o quê? Ah, eu jogo a porra toda, velho. Eu jogo... Tu joga mais o quê? Tiro? Não. Eu tenho a minha fase GTA, que é tipo terapia. Sacou? Eu gosto de... Tá ligado que o Queiroga, ele jogou tipo 100% de algum GTA, acho que é o 4, não sei. Tu faz essas coisas também? Porque assim, tu faz a missão... As missões... Não. E aí depois o Queiroga ficava só entrando nos 4 pra ver o que que tinha. É, então, isso aí é tipo psicopata. É tipo psicopata, o cara quer zerar a porra toda. Meu tesão nem é isso. Meu tesão é mais de sacar qual é da história. Aí eu jogo no Easy, meu amigo que me zoa, fala, pô, no Easy? Eu falo, pô, mano. Pô, eu vou jogar no hard pra quê? Pra ficar me fudendo, pra demorar 10 vezes mais tempo pra completar o bagulho? De jogar no Easy, eu quero entender a história. O teu negócio é Playstation? Não, mas eu jogo a porra toda. Eu jogo o celular, jogo o computador. O celular tem jogo? Tem. Tu joga esses LOL da vida ou não? Não. Não, mas assim, até... Já tive curiosidade e tal. Mas não curto muito. Eu não gosto muito online. Minha experiência com online é a seguinte, cara... O teu jogo preferido, se tivesse um só pra tu levar pra Ilha Deserta. Caralho, pra levar numa Ilha Deserta? Ah, brother, eu levava o GTA. É. Acho o GTA foda, porque tem uma história muito louca. O último são três personagens, então tu tem três plots foda, assim. E que você vai contando num... Num paralelo entre tramas. É muito inteligente, cara. Os caras que escreveram aquela porra ali, eles seriam... Se fizessem pra uma Amazon, Netflix da vida... É. Os caras iam fazer uma série que, porra... Foda pra caralho. Qual é o melhor GTA? Pra mim é o 5. 5. É o último, né? É o último, é. Acho a história foda. Três personagens, a parada toda intercala, assim. Tudo amarradinho, bonitinho e tal. E tu joga esse jogo meio drama, assim? Tipo Last of Us, não? Jogo. Jogo. Me emociona legal, cara. Fico amarradão. Pô, Last of Us é foda. É foda, é foda. Eu nunca joguei não, mas eu ouvi falar bem. Não, mas me emociona legal. Até porque eu não jogo puro, né, brother? Jogo o quê? Não jogo puro. Ah, claro, né? Então, assim, eu fico mais suscetível a cortar a cebola. Mas no Last of Us eu dei uma choradinha de leve, mano. Tinha aquela lágrima hétero, sabe? Sim, sim. Mas dei uma choradinha, partiu meu coração ali. Mas eu acho que é isso, né? Tem uma galera que é meio... Pô, mas também nós somos pré-histórico. Quer dizer, eu sou pré-histórico. Você nem tanto. Eu sou mais pré-histórico que você. Então eu peguei... De quando? 70 e... 78. 8. Nossa, que ano eu nasci ou que eu não tenho? Falei que ano eu tenho. 78, não. Que ano eu nasci? É. Pouquinho antes. 7, 7, 7, 7, 6, 7, 5? É, por aí. 7, 4. Tá quente. 7, 3? 7, 3. Aí o que que rola? Tá bem, Molusco. Tá bem, velho. Vai fazer 50? Não, falta ainda. Falta ainda. Falta dois anos. Caralho, Molusco. Faltam dois anos. Achei que fosse mais novo. Não, mas é porque eu aparento ser mais novo. É. A maconha rejuvenesce, né? Rejuvenesce, cara. Rejuvenesce. Mas então, na época que eu era moleque, bicho, eu jogava Pitfall e o meu poder de imaginação... Quem jogava Pitfall, que porra do pixel era do tamanho de um dado, mano. É, Atari, tu jogava? Atari? Então, quem jogava aquela parada, você tinha que ter um poder de imaginação muito grande, porque tu jogava Pitfall e era tipo um Indiana Jones, cara. Não, eu achava o gráfico de Super Nintendo, quando surgiu, achava bom pra caralho. É isso, acho que a onda é... Superstar Soccer, jogava aquele jogo, tu lembra? Tu jogava International Superstar Soccer? Jogava. Que era... Tu descobriu o macete e era gol, ponto. Era gol, né? E aí tu tinha que fazer... Gol. Os jogos eram nove a oito, quinze a... Então, quando saiu o Super Nintendo, eu troquei um Chevette no Super Nintendo. Eu tinha um Chevette, cara. Cara, tu é velho mesmo. Tinha um Chevette já na época. Porra! Eu tinha acabado de ganhar um carro, era um Chevette. E tu trocou um carro? Um Super Nintendo. Caralho. Como é que eu gostava de videogame? E aí, por causa disso, eu fui... Teus pais falaram fudeu, né? Se o moleque... Eu tava fazendo vestibular, foi por causa disso que eu fui preso na prova da UFRJ. Tu foi preso? Por quê? Porque eu vendi o Chevette. Vendi, não. Tranquei o Chevette no Super Nintendo. Mas o cara me deu... Uma coisa me diz que não foi um bom negócio. Eu não sei bem como é que era o valor na época. O cara ficou amarradão, irmão. Eu acho que ele ficou amarradão. Mas depois ele ficou triste, porque ele viu que ele também pegou uma arapuca do caralho. Ah, o Chevette tava todo... O Chevette era pintado de rolinho, velho. Ele tinha uma textura nele. Era que pode deixar piscado. Entendi. E... Era escroto. Ele tinha um painel de madeira que era feito de ripa de caixa de tomate, mano. No Chevette. Eu não acredito. É. Eu lembro uma vez que em Ridas Ostras a gente botou duas alemães pra andar no Chevette. Coitada, as meninas saíram lá de Berlim, sei lá de onde. Caralho. A gente tomava de andar com áudio, caralho. Quando ela entrou no Chevette, eu pensei que ela tava entrando... No carro da Idade Média. Você falou, caralho, tem uma caixa de tomate aqui. Então valeu o Super Nintendo. Não, super valeu. O cara ainda me deu Street Fighter, irmão. Porra. E aí por causa disso eu fiquei sem carro. E aí eu tive que fazer a prova da UFRJ, que era a segunda prova. Eu tive que ir de ônibus. Eu peguei um 383 depois de ter virado uma noite na festa do Roidson. O maluco que morava lá perto de casa. E eu tava... E o 383 bateu na... Perto do Maracanã. E a prova era na Cefete. E eu tava dormindo em pé nessa hora. E alguma coisa falou que assim... Caralho, molusco. Tu tem um vestibular pra fazer, irmão. Aí quando eu olhei era tipo 10 pras 8. E os portões fechavam 8 horas. Aí eu corri tipo 1 quilômetro, muito rápido. Caralho. E eu não tenho um pulmão, né, cara. Eu tenho uma camisinha de hamster no lugar do pulmão. Porque eu sempre fui zoado do pulmão, assim. Meu pulmão sempre foi zoado. Nunca tive grandes fôlegos. Eu cheguei todo fodido lá. Quando eu cheguei lá, a mulher fechou o portão na minha cara. Eu falei... Pô, dona, aqui 8 horas. Ela no meu relógio é 8 e 1. Fechou o portão da prova. Porque eu corri... Foi o primeiro atrasado do Enem. Foi o primeiro atrasado do Enem. E aí o que acontece? Aí começou a chegar uma galera depois de mim. Falou... Pô, o que que houve e tal? Não sei o que. Não, fechou o portão. As pessoas chorando e tal. Eu falei... Pô, é o segundo dia de prova? Eu vou pular o muro da Cefete. Eu vou fazer a porra da prova. Caralho. Aí eu pulei o muro, mano. Cara. Só que tinha um cruzamento de corredor. Que a coroa que me barrou. Ela me viu... Passar voado. Ela falou... Pega, pega. Eu falei... Caralho. Engatei a terceira. Mas eu corri pra caralho. Subi as escadas. Não sei o que. Achei a minha sala. Que eu já sabia onde era. Sentei e fiquei esbaforido, né? E o maluco falou... Pô, o que que houve? O que que tu demorou? Eu falei... Não, tava no banheiro e tal. Ele me deu a prova. Sentei lá. Fiquei fazendo a prova. Passaram uns cinco minutos, assim. Entra a coroa e um PM, cara. Na sala de aula. Ela ficou olhando assim. Falou... Aquele aí cabeludo ali. Eu baixei a cabeça. Fingi que não era comigo, né? Fingi que não era comigo. Falei... Deixa eu fechar a cabeça. Caralho. Aí o PM. Ô, cabeludo! Aí eu... Aí eu falei... Eita que pariu. Alguém me cutucou assim. Estão te chamando ali. Eu falei... Parra. Falei pro policial. Ele falou... Vamos comigo. Você pulou o muro aí. Não sei o que. Não pode. Aí fudeu. Eu cheguei lá de fora da Cefete. Tinha a repórter da Globo News. Sei lá, Globo News? Não. Sei lá, Globo. Sei lá, qualquer coisa. Estamos aqui com o primeiro candidato da prova da UFRJ saindo e tal. E aí, como é que tava a prova? Mas você tava com a polícia do lado? Tava com a polícia do lado. Mas eu tava tranquilo. Porra, saí rápido. Tava fácil. Tamo junto. Aí eu perdi. Aí eu fui estudar na UFRJ. Mas tu chegou aí preso? Chegou aí pra delegacia? O Marco falou rema, cara. Rema. Claro. Tu não tem como é a punição pro cara que pulou o muro de uma escola. Não tem muro da Cefete pra fazer. Aí tu perdeu o vestibular. Perdi. Aí eu não fiz belas artes. Eu fui fazer história da arte. Por causa disso. É passado na UERJ, né? Que na época eu fiz história da arte. Relação candidato vaga era um pra um. Eu tinha que passar, irmão. Era a prova mais fácil que tinha na época. Era só não zerar, né? Era só não zerar. Era só não falar merda. Era só na redação não ser escroto. Cara, acho que mais fácil que história da arte na época que eu fiz era tuba. Instrumento tuba na UFRJ. Acho que era mais fácil. Acho que era... Uma vaga e meio. Meio pra um. Foda, velho. Era isso. Arpa, né? Caralho. Ah, isso é muito doido. Eu tô grilado com os músicos. Vai ter uma banda agora, né? Vai ter. Vai ter. Estamos a mais de duas horas já no bate-papo. Estamos a mais de duas horas? Talvez seja o caso de chamar... Deixa eu botar o óculos aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem alguma pergunta, diretor? Tem alguma pergunta, diretor? Cara, hoje... Pô, teve uma galera comentando ali. Tava rolando muito rápido aqui o chat aqui pra eu ficar cortando e... E vendo. Nem vi o chat, pra dizer a verdade. Deixa eu ver se eu confere esse chat aqui. Tuba. Alguém falou. Tuba? É, amigo. Tuba. Tuba é fácil, cara. Aí, Greg, tem um monte de fãs teus aqui, cara. Que legal. Pô, que bom, cara. O que que tu acha dessa vida? O que que tu acha da fama, velho? Porra. É uma coisa que seduz, assim? Qual é a da fama? Cara, assim... Como tudo na vida, eu tenho um lado bom e ruim, né? O lado bom é assim... Eu não posso me queixar porque, pô, fazer uma peça e a galera ir ver... É muito maneiro, pô. Eu vejo muita peça pra ninguém ver. Vejo muita peça vazia. Antes de, sei lá, fazer qualquer coisa em televisão ou antes do Porto. Já fiz peça, porra... Oito pessoas, dez pessoas. Fiz peça pelado já. Teatro contemporâneo. Talvez até por isso tinha pouca gente. Se fez peça pelada, se explica, se explica. Ué, claro. Quem vai ver? Olha o apelo. Fiz peça teatro contemporâneo. Oito, dois, dez pessoas na plateia. Fiz comédia pra pouca gente, que é pior que teatro. Porque teatro contemporâneo pra pouca gente faz parte. Agora, comédia pra pouca gente é muito triste, né? É muito triste. Muito triste. E aí, porra, já fiz, pô. Muito pouca gente. O que que faz? Faz a peça, não faz. Então, é... Não dá pra reclamar da fama. Porque, porra, ter o teatro lotado é a melhor coisa que tem no mundo. Uma alegria pra um artista. Então, pra mim vale, entendeu? Às vezes as pessoas falam, ah, mas é muito chato, você não tem direito a... A privacidade, você tá na rua, as pessoas vêm... Porra. É... Reclamar tá reclamando de barriga cheia, sabe? A melhor coisa do mundo é as pessoas gostarem do que você faz, cara. E na nossa profissão, não tem como gostar do que você faz e você ser anônimo. Não tem. Só você que usa máscara. Isso é uma estratégia. Eu e a galera do The Cutie, né? A galera do The Cutie que tem uma maquiagem lá. Uma vez eu ouvi o vocalista falando, pô, a melhor coisa que eu fiz foi se pentear dessa maquiagem aqui. Porque dá pra ir na padaria. Ninguém vai me reconhecer. Mas o que que tem de ruim também? Qual é o outro lado? Cara, o lado ruim é não poder estar anônimo no sentido assim. Eu adoro ir pra rua e ficar observando as pessoas. E se você sai, se você é famoso, as pessoas ficam te observando. Então você não consegue observar as pessoas sem ser observado, né? Não pode fazer merda. Tipo assim. Tem um holofote ali em cima, né? De certa forma, tem alguém prestando atenção. É, exatamente. O tempo todo. Então, por exemplo, tô na fila do raio-x do aeroporto. Na fila ali pra passar. Aí, meu voo tá atrasado. Não, o contrário. Eu tô atrasado do meu voo. Meu voo é... Às 10 da manhã já são, porra, 9h40. Tô ali na fila, aquela fila gigante. Cara, eu vou perder o voo. Aí eu vejo as pessoas passando e falam assim. Não, meu voo é às 10. Passando na frente. Porque o voo dela tá na hora. É um direito delas, talvez. Porque tem fila, o voo dela... Eu não posso fazer isso. Porque eu não vou ser uma pessoa que chega atrasada. Uma pessoa que o voo tá em cima da hora e eu tenho o direito de passar na frente dos outros. Não, eu vou ser um famoso passando na frente dos outros. Então, entende? É uma besteira, mas assim, eu não posso cometer pequenas transgressões, entre aspas. Porque tem um holofote. Qualquer coisa que você fizer, você vai ser um famoso. Então, você tem uma responsabilidade, entre aspas. Né? Já percebeu paparazzi? Eu não tenho muito paparazzi, não. Porque na internet as pessoas não se interessam tanto. Até o paparazzi até já troca ideia. Fala assim. Ô, qual é a foto de futebol e tal? Não quer tirar uma foto, porque não vai valer nada a minha foto. Quanto vale a minha foto? Não vale nada. Pô, ego. Nem tem mais ego, né? Não vale. Então, você ser um... É bom também ser celebridade na internet, porque você é uma semi-celebridade. Né? Eu não sei uma celebridade... Tu iria pro Big Brother se tu chamasse? Não iria. Não iria? Não iria porque, primeiro, eu tenho uma filha. Pô, eu acho o maior vacilo os caras indo com filha pequena, com bebê ou com uma moleque. Porra! Caralho, eu vou passar três meses longe da minha filha. Quanto que vale isso? Eu vou tomar no cu. Com a minha mulher sozinha em casa, com a minha filha. Porra. Não vale a pena mesmo. Para além disso, ser vigiado é um pesadelo ser vigiado 24 horas por dia. Você não poder... Poder dar um peido, né, irmão? Um peido, sabe? Uma punheta, que seja, uma... Qualquer coisa. Trudir uma tronca, cara. Oi? Fumar um baseado. Fumar um baseado. Assim, eu não entendo, assim... Sei lá, pra mim é uma grande roubada. Não faz muito sentido, não. Pra mim, né? Eu entendo o artista que vai, porque tem artistas que conseguem uma notoriedade lá e tal. É um alcance maior, né, eu acho, pra alguns artistas, mas... Pra mim não faz muito sentido, não. Não tem esse tesão de ser visto 24 horas por dia, não. Ia ser cancelado também, provavelmente, eu acho. Eu acho que seria cancelado? Talvez falar uma merda. 24 horas por dia, a chance de falar uma merda em 24 horas? Quanto é merda tu fala durante o seu dia? Entendeu? É... Sei lá. Pra mim não faz muito sentido, não, mas... É curtido, legal, filhota, cara. Pô, minha filha é... É isso, cara. Eu tenho pena de passar um dia longe. Minha filha vai, às vezes, para Araguari. Minha... Minha mulher é de Araguari, né, em Minas Gerais. E, às vezes, ela vai lá passar uma semana com a avó. Ela ama ir pra lá. Minas, né? Pô, a maior alegria. A avó... Neta única. Então, a avó mima ela. É a maior alegria, assim. A avó e o avô são apaixonados por ela. Então, ela vai passar uma semana lá. Pô, eu fico morrendo de saudade. Uma semana. Porque... E ela volta com outra pessoa. Volta crescida. Elas espicham. Tem uma atualização de firmware todo dia, né, cara? Exatamente, cara. Imagina. Todo dia dá uma atualizada. É, cara. Os dias. Cada dia ela aprende... Dez palavras novas. Ela aprende... Então, eu não quero perder nada dela. Tudo... Pra vir aqui hoje. Eu adorei vir aqui hoje. Eu adorava. E a ideia, quando você me chamou, eu falei... Ah, avô, óbvio. Mas eu sempre penso. Puta. É uma noite. Hoje não fui eu que botei ela pra dormir. Adoro botar ela pra dormir. Dar banho nela. Aham. Então, tudo que eu faço hoje em dia, eu peso. Falo, porra. Legal, mas... Talvez ficar com a minha filha seja mais legal. Sabe? O tempo do pai, ele é mais valioso, né? O tempo da mãe, o tempo do pai. Ele é mais valioso. Porque você tá disputando com, porra, a presença de uma criança que te ama. Isso é muito bom também. Cara, olha o que ela falou pra mim outro dia. Tava olhando pra mim e falou... Pai, existe alguém no mundo mais alto que você? Mais alto. Eu meço 1,68m. 1,69m. E pra ela... E eu vejo que ela vê de baixo. Pra ela, eu sou... O cara mais alto que tem. Caralho, isso é muito foda. Aí eu falo... Cara, olha isso, né? Tu tem alguém que te acha a pessoa mais alta do mundo. Quando você mede 1,68m. É emocionante. Aí tu fala assim... Cara, é pra isso que vale, né? Pra isso que serve. Pra isso que... É foda. Tem alguém que acredita em você. A pandemia, apesar de ser um momento muito merda que o mundo passou, cara... Uma coisa que eu não posso reclamar é disso. Eu tive muito tempo com a... Com a molusquinha. Possivelmente eu perderia várias paradas dela. É isso, eu também. Eu vi, eu acompanhei ali 24 horas. E... Pô, foi muito intenso. Claro, teve momentos muito tensos, né? Pra gente, porra. De, tipo... Não tem ajuda. Não tem ajuda. Durante muito tempo não teve ajuda nenhuma. Nem de babá, nem de avó, nem de ninguém. Porque eu tava trancado mesmo. E aí, é enlouquecedor. Tem uma hora que tu só quer... Caralho! Brinca sozinha. Pelo amor de Deus, cacete. É uma energia, né, cara? É uma bateria da Nokia. Muita energia. Que carrega super rápido, né? E a gente tá com essa bateria tudo viciada de iPhone aí. Então... O gás da gente... Exatamente. Cara, minha filha ontem foi dormir duas horas da manhã. Duas horas da manhã. Porque a gente se mudou, né? Então ela tá bolada. Ela acha que na cabeça dela que a casa é da... Da menina da corretora que apresentou a gente, da imobiliária. Ela fala, essa aqui é a casa da tia Kátia. Caralho, não é a tia Kátia, sabe o que? É a nossa casa. Não, bolosquinha. Aqui tá a casa agora, sabe? E ela tá meio assim. Ela tá perdida. Essa aqui tem milhares de caixas ainda pra desfazer. Tá uma zona do caralho. E ela não tá entendendo direito. Então ela meio que dormiu duas horas. Deu seis horas da manhã. Ela tá acorda, acorda, acorda. E cara, a bateria dela é turbo, booster, charge, pica. A minha é toda zoada, né, irmão? Então eu abro o olho e faço aquele olho do pica-pau tentando dormir. Tipo... Todo cheio de veia vermelha. Mas é a melhor coisa do mundo, né? Cara, impressionante, assim. É até... Aquele clichê, né? Que tu fala, pô... Mas é foda. Tu tem um filho, uma filha, cara. Tu não quer ter outra, não? Parou já. Cara, eu fui pai velho, né? Então, assim... Eu não sei se eu tenho estrutura física pra ter outra. E tem a coisa também da estrutura de grana, né, bicho? Porque enquanto esse país não sair dessa crise... Trabalho com audiovisual, né, brother? Então tu já viu... Audiovisual é foda, né, cara? O meu problema, né? Mas tu tá bem. Tu também não... Pô, tu é um cara que tá... Pô, talvez o espectador não saiba. Mas o Molusco Contos é... O roteirista que mais trabalha no Brasil. Cara... É... Gostaria de estar trabalhando mais, sabe? Mais? É, cara. Eu fico muitos meses parados, assim. Eu faço uns trabalhos por ano, assim. Uns trilhas por ano que é certo. Mas eu, na verdade, eu queria... Eu já tava falando com o brother, que é de uma produtora. Ele falou... Pô, Molusco, a impressão que dá é que tu tá bem. Eu falo... Cara... Assim... Tô bem. Tô... Perto da realidade do Brasil, não tô... Tô tão fodido, assim. Mas... Eu tô muito ansioso, cara. Eu comecei a dar aula de roteiro agora. Ah, é? É, justamente por causa disso. Tô dando aula onde? Online. Fazendo grupo de cinco alunos. Que maneiro. Cinco a sete alunos. Cinco horas de duas... Cinco aulas de duas horas. Então, inclusive, você que tá interessado em fazer aula de roteiro com o Molusco, vai ter um link aí. Possivelmente não tem, mas a gente coloca um link aí. E aí vai pro grupo do WhatsApp e lá a gente discute. É isso. Cinco horas de... Ou melhor, cinco aulas de duas horas pra dar uma introdução no roteiro. A pessoa já sai dali pensando. Que maneiro, cara. Isso pra poder me ocupar, sacou? Porque é isso. O mercado, ele ficou muito fodido do audiovisual. Então, assim, a princípio... Eu não achei que só o Vai Que Cola já te tomava... Vai Que Cola, cara, me toma aí uns quatro meses. Ah, tá. Quatro, cinco meses, no máximo. É porque não é o ano inteiro, né? Não é o ano inteiro. Aí depois eu fico, tipo, pá. E aí é isso, né? O conteúdo do Molusco... Apesar de eu amar fazer, a coisa que eu mais gosto de fazer, o conteúdo do Molusco, ele é um conteúdo que não se sustenta. O YouTube fode muito em algoritmo. Então, assim... É, o YouTube é foda nesse aspecto. Mas eu tenho um plano de transformar o conteúdo do Molusco numa série animada. Eu quero transformar um... Eu quero fazer um Simpson da maconha. Irado. Com todos os personagens do Molusco, todas as histórias, não sei o quê. E eu quero que o senhor participe. Por favor. Caralho, Greg, tu tem que participar de qualquer porra, mano. Claro. Que do Molusco, cara. Sou fã do... Como é que é? Molusco Verso. É isso. E, assim, mesmo que tenha um Molusco live action, tu vai ter que fazer um papel, irmão. Por favor, cara. Se prepare, brother. Dentola? Dentola. Tu paria? Claro. Caralho, brother. Toca aqui, irmão. Tamo junto. Dentola é um grande personagem. Gosta muito. Porra, é um grande personagem. Tu vai fazer uma oficina com o próprio. Cara, que é o meu sonho em conhecer o Dentola. Pô, ele mora mais perto de você do que você imagina. É mesmo? Porra, ele mora muito perto de você, irmão. É mesmo. Vamos socializar a Dentola. Quero conhecer o Dentola. Vamos socializar a Dentola. E é isso, cara. Mas, então, a minha parte autoral, que é a minha onda, eu tô restrito a essas coisas, assim, né? Minha ideia é botar um molusco próprio pro mundo. Claro. Como faz isso, ou é animação ou é live action. Então, a gente tá discutindo a melhor maneira de fazer. Mas, caralho, bicho. Tu tá dentro dessa porra. Não quero nem saber, ó. A galera aqui tá de prova. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.